Para compor a mesa de abertura, convido o presidente do CalBR, Luciano Guimarães, e a coordenadora da CEPUA, CalBR, conselheira Josélia Alves. Para as boas-vindas, com a palavra, a senhora Josélia Alves. Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação que a gente dá continuidade no nosso plano de elaboração de uma agenda comum para as CEPUAs, CalBR e Cal dos Estados. Eu gostaria de agradecer aqui a presença dos meus colegas da CEPUA, de todos os colegas aqui que se dispuseram, e a gente sabe que não é fácil sair lá de Roraima, sair de Belém, sair lá do Rio Grande do Sul para vir aqui. Então, já de antemão, agradeço o esforço de todos. Inclusive, essa agenda foi composta através mesmo da sugestão de todos. Agradeço também aqui a presença do Luciano, do colega Luciano, que tem sempre dado apoio às nossas ações. E gostaria de dizer que, na verdade, esse segundo encontro, entendam como quase que se fosse o segundo dia daquele nosso primeiro encontro. Então, foi por isso, inclusive, que foi tão próximo. O primeiro encontro foi dia 10 de abril, e agora estamos aqui novamente justamente porque teve aquela constatação de que um dia realmente foi muito pouco. Então, daí a necessidade de a gente fazer esse segundo dia para já ir canalizando as informações, as propostas dessa agenda comum. Só assim, claro que todo mundo aqui conhece, mas só assim para lembrar qual é, na verdade, a função, qual é o objetivo das CEPUAs, que é zelar pelo planejamento territorial, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental e estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado. Então, é essa a nossa função, o nosso objetivo. E é com esse propósito que nós fizemos o primeiro encontro e agora vamos dar continuidade nesse segundo encontro. Não vai ser que vocês viram a programação. A gente quer quebrar um pouquinho esse formato de seminário. Na verdade, vão ser mais oficinas de trabalho mesmo. Estamos aqui mesmo para debater, aprofundar o debate que já teve no primeiro encontro e a gente sair daqui realmente como agenda de trabalho. Então, esse formato é assim, com esse objetivo. Então, sem estender muito, porque já estamos com a avançada hora, eu só queria reforçar a premissa que, sozinhos, a gente chega mais rápido, mas, juntos, a gente chega mais longe. E é com essa ideia que a gente vai seguir. Então, vou passar a palavra para o nosso presidente e o colega Luciano. Obrigada a todos. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a conselheira Josélia, coordenadora da Comissão de Política Urbana. Em nome dela, eu cumprimento a todos os participantes aqui, conselheiros do CAU-BR, conselheiros do CAU-UF. Mas não posso deixar de fazer uma referência ao nosso colega Hidel Brando, porque fomos colegas de Comissão de Cebuá, de 15 a 17. Então, convivemos nesse espaço, tivemos também momentos agradáveis, momentos mais difíceis, mas também momentos de muita produção. Eu quero dizer que, realmente, como disse a conselheira Josélia, a gente tem todo o empenho com essas comissões especiais, porque é fundamental a questão das atividades, das disciplinas que envolvem as cidades. A população mora nas cidades, a população produz nas cidades. Mesmo com grande extensão de produção do campo, são nos núcleos urbanos que as populações devem viver, conviver e, daí, construir cultura e riqueza. Nós estivemos, estamos num momento de transição de governo federal, também de governos estaduais, há meio caminho nos mandatos de prefeitos, mas é fundamental que a gente trabalhe nos três níveis de governo. As políticas públicas, elas têm, definidas no plano federal, elas têm uma repercussão enorme, principalmente, na alocação dos recursos financeiros. Sem as políticas públicas e os recursos financeiros designados pelo governo federal, a gente sabe que as coisas se inviabilizam, porque as prefeituras têm um encargo muito grande e têm uma capacidade de arrecadação muito pequena, embora pudessem ser maiores do que o quadro se apresenta. Então, quero desejar a todos um bom trabalho. É sempre uma coisa boa experimentar novas metodologias, e vamos reproduzir o que nós construímos, como iremos construir nessa reunião de hoje, para que possamos atingir a todos os caos. Sei que alguns não vieram aqui por dificuldades, às vezes dificuldades até de agenda mesmo. Nós estamos com uma agenda muito intensa no Conselho. Nos obriga a se ausentar das nossas bases, e sei o quanto é difícil essa questão. Portanto, quero ser breve aqui e partir para o próximo ponto. Agradeço as palavras dos convidados e peço para que ocupem os lugares na plateia. Iniciando as atividades com o tema O CAL Frente às Políticas Urbanas e Ambientais, convido a assessora parlamentar institucional do CALBR, Luciana Rubino. Bom dia a todos e todas. Eu queria convidar a Stephanie também para me ajudar aqui nos trabalhos. A Stephanie trabalha comigo, é analista de relações parlamentares. Bom, eu queria, antes de começar, só saber quais são os estados e o nome rapidinho, como nós estamos em poucas pessoas. Bom, daqui eu já conheço o senhor. José Lemos Mato Grosso. José Lemos Mato Grosso. Leda. São Paulo. Santa Catarina. Santa Catarina. Jaqueline. Edebrando. Tocantins. Márcia. Maristé de Goiás. Maristé de Goiás. São Paulo. São Paulo também. Paulo Mantovani. Espírito Santo. Espírito Santo. Renzo. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Emílio. Ah, tá. Para a Roberta, Josélia Nixon, Letícia, DF. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah, então a gente tem aí bastantes estados representados. Eu tomei a liberdade de fazer uma apresentação bem ampla sobre o trabalho da assessoria parlamentar, até para que vocês conheçam um pouco o que a gente é capaz de fazer, o que a gente pode desenvolver aqui e também, se for possível, a gente começar a estender esse trabalho para os estados, né? Porque é importante, política não se faz com uma pessoa e nem em um lugar só. A gente precisa de uma rede com bastante capilaridade para a gente conseguir avançar nos nossos objetivos, né? Então, vamos lá? Bom, o que é relações institucionais e governamentais? A assessoria, a minha assessoria é relações institucionais e parlamentares, mas governamentais, parlamentares, aí a gente está trabalhando com alguns sinônimos, né? Então, é aquele que, por meio de atores sociais e econômicas, impacta, seja por proposições legislativas, por políticas públicas, por demandas da sociedade civil organizada ou pelo mercado. Então, tudo isso envolve o trabalho de relações governamentais. E aí, o que a gente quer com isso? A gente quer trazer a nossa visão sobre a matéria. Então, qual que é o objetivo do trabalho do Conselho no Congresso, por exemplo? É a gente construir um posicionamento sobre as matérias que a gente discute, sobre os assuntos que a gente traz aqui e levar para os parlamentares e convencê-los, né? Não só dizer por que a gente é a favor ou contra, mas também convencê-los de que aquilo vai ser bom para o país ou para a sociedade de um modo geral. Então, o objetivo é mitigar riscos econômicos. Aí, a gente pode estar falando tanto riscos econômicos para o profissional, risco para as empresas de profissionais, risco econômico para o consumidor que consome o serviço dos nossos profissionais, riscos sociais, institucionais e operacionais. Então, a gente consegue trabalhar em todas essas esferas. Oferecer um modelo mais equilibrado. Por que a gente quer discutir políticas de desenvolvimento urbano no Congresso? Para apoiar e construir modelos mais equilibrados, né? A gente, eu costumo dizer assim, os parlamentares... Deixa eu tirar isso aqui. Os parlamentares, eles têm diversas formações. Então, tem deputado, advogado, engenheiro, arquiteto, mas nem todos discutem todos os assuntos. Então, a gente precisa dar esse apoio enquanto uma instituição, uma autarquia federal, para poder mudar o rumo das coisas, né? E fazer o que é melhor. Está falhando, né? Tem outro? Bom, eu vou continuar aqui. Gente, ó, se vocês acharem que está muito devagar, ou que quiser que eu avance mais rápido, tá? Eu vou tentar não deixar a coisa muito fadonha aqui de manhã. Então, a gente apresenta os fatos, os dados, informações importantes para melhorar a compreensão do universo sobre o qual a medida terá impacto. A gente apresenta modelos, propostas diferentes, né? E com isso a gente vai moldando a legislação para que ela fique mais adequada possível à nossa realidade. Essa parte da inconstitucionalidade não está muito na nossa alçada, mas a gente acaba... Já teve, por exemplo, vou citar alguns exemplos para não ficar muito... Está tramitando recentemente, aliás, agora está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, o PL 243, que trata da regulamentação da profissão dos paisagistas. Na legislatura passada, a deputada Soraya Santos, que foi uma das relatoras, já estamos no terceiro relator na CCJ, ela apresentou um parecer, nessa comissão, aquele projeto não discute mérito, ele só vai discutir a questão da constitucionalidade. E nessa comissão, a gente viu que o parecer dela tinha matéria de mérito. E aí, com isso, a gente conseguiu impedir que aquele parecer avançasse sem mesmo falar com os parlamentares. A gente entrou em contato com o secretário da comissão e falou olha aqui, esse projeto está falando de mérito, essa comissão não discute mérito. E aí, o que eles fizeram? Eles devolveram o projeto e isso... o processo ficou, foi sendo atrasado, que é bom para a gente, porque a gente é contra esse projeto. Vamos avançar? Então, o que faz o profissional? A gente chama de RIG, Relações Institucionais e Governamentais. Participa da formulação de políticas públicas, elaboração de estratégias, relações governamentais, elaborar perfil de tomada de decisão, com o parlamentar, com autoridades, influenciadores e interessados, analisar e gerir riscos, relatórios normativos, monitorar ações governamentais, com potencial impacto ao setor institucional. Hoje, na assessoria parlamentar, a gente monitora aproximadamente 300 projetos. Então, ao todo, eu acho que a gente já monitorou mais de 500. Por quê? Os projetos são arquivados, ou viram lei, ou são retirados pelo autor. Então, recentemente, na mudança de legislatura, muitos projetos foram arquivados, mas também muitos dos projetos são desarquivados e apresentados com outro teor ou bem parecidos. Então, atualmente, a gente acompanha em torno de 300 proposições. Isso quer dizer o quê? A gente tem ali uma lista de proposições que a gente precisa definir prioridades. A gente não pode dar o mesmo acompanhamento para todos. A gente tem que dizer, isso aqui é muito importante para a gente, isso aqui é pouco importante, isso aqui é extremamente importante, e isso aqui a gente monitora para ver se não tem nenhuma coisa que pode vir atrapalhar. Esse governo, a gente está tendo uma dificuldade ainda maior, que é com as medidas provisórias. Então, o que acontece agora? Agora, recentemente, foi apresentada uma medida provisória 881, que trata da liberdade econômica. Nessa medida provisória foram apresentadas mais de 300 emendas. Dessas 300 emendas, a gente teve que monitorar uma por uma, porque os deputados agora acharam um canal para apresentar coisas que são aprovadas rapidamente. Então, a medida provisória, ela é aprovada bem rápido, ela tem 180 dias, né? É 90 mais 90, que aí ela já, ou ela vira a lei ou ela caduca, né? E aí, então, agora os deputados acharam um viés para começar a apresentar as matérias que eles querem que passem rapidamente. Então, tem medida provisória que trata de sindicato, que eles estão enfiando um monte de emendas para prejudicar ou para atrapalhar o andamento dos conselhos. Isso também é uma coisa que demanda muita atenção. A gente tem que estar ligado o tempo todo. Então, a gente elabora peças, documentos para fundamentação, defesa, sugerir proposições legislativas. Agora, sim, o que está acontecendo aqui no conselho que a gente desenvolveu uma plataforma, que é uma plataforma de manifestação. O que é essa plataforma? Qual que é o objetivo... Bom dia, bom dia. O objetivo dessa plataforma? É que a gente entre nessa plataforma, observe os projetos que estão nessa plataforma, todos são ou projetos de lei, ou PEC, ou medida provisória, e a gente consiga colher as contribuições dos colegas da arquitetura para nos municiarem de fundamentações, de propostas que vão me ajudar no convencimento dos parlamentares. Então, é fundamental que a gente tenha essa contribuição. O portal está no ar desde o ano passado e, infelizmente, o acesso está sendo muito pouco. E o que isso impacta para a gente? Impacta que o trabalho fica totalmente parado. Eu não posso olhar um projeto, enquanto assessora parlamentar, e falar assim, esse projeto é bom para arquitetura. É claro que eu tenho o meu juízo, mas quem pode me dizer se ele é bom ou é ruim são vocês, que são os conselheiros federais, os estaduais, os presidentes, que estão convivendo ali no dia a dia da arquitetura. Eu não sou arquiteta. Na minha equipe, eu tenho um arquiteto. Mas eu não posso formar a opinião do conselho em relação a alguma matéria só com um arquiteto. Então, como é que a gente democratiza isso? Aí foi a ideia do portal. Logo que o presidente Luciano assumiu, eu levei a ideia para ele, ele achou interessante. Por quê? Porque esse portal proporciona que, por exemplo, nós temos aqui a Leda, vou dar um exemplo, Leda, você é especialista em acessibilidade. A Leda já tem um trabalho, tem um estudo, tem um projeto, tem trabalho acadêmico. Aí tem um projeto que vai alterar essas questões de acessibilidade. A Leda entra lá e fala, olha, isso aqui não pode ser assim, faz disso, 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 disso. Eu fiz um estudo, eu fiz uma pesquisa. Eu tenho um texto aqui sobre esse assunto. Você pode entrar no portal, postar seu texto, que esse texto a gente usa, a gente distribui para os parlamentares, a gente leva... E isso faz parte da nossa fundamentação. Gente, eu estou falando, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá? Aí, com isso, aí a Leda fala, olha, eu sou a favor desse projeto com algumas ressalvas, que são essas as ressalvas. E aí ela me elenca ali as ressalvas. E aí, no final do ano, a gente publica a nossa agenda legislativa. O que é essa agenda? Depois eu vou mostrar para vocês o que é essa agenda legislativa. Para que ela serve? Então, com essa agenda legislativa, que a gente já distribuiu para todos os parlamentares, a gente vai consolidando a opinião do Conselho em relação a alguma matéria. Aí a gente tem um parlamentar que é bem próximo da gente, que a gente tem muito contato, ele vai elaborar um projeto sobre acessibilidade. Então, ele vai lá na nossa agenda legislativa, deixa eu ver o que o Cal está pensando sobre acessibilidade. Então, isso aí faz parte do dia a dia do parlamentar, entender o que cada setor pensa para ele poder formar a opinião dele. Vamos para o próximo? Bom, aí aqui eu só citei, só a título, a gente, o nosso trabalho também, eu só não vou entrar nos detalhes da legislação, mas eu queria deixar bem claro que a gente tem que obedecer toda uma questão ética. A gente está pautado num trabalho ético. Todo mundo fala assim, ah, você é lobista. Não é bem assim. A gente faz um trabalho sério, um trabalho de convencimento, um trabalho de exposição de argumentos, argumentos que têm que ser fundamentados, que não pode ser qualquer argumento. Então, a gente tem que obedecer, está tramitando também, acho que está na CCJ da Câmara, um projeto que vai regulamentar a atividade de relações governamentais. Então, eu costumo dizer assim, eu faço relações governamentais, quem faz lobby é quem tem mala de dinheiro. Então, vamos lá para o próximo. Aí tem alguma citação de algumas leis que a gente acompanha e tal. Pode ir para o próximo. Bom, aqui é o organograma no CAL. A gente está ligado ao gabinete da presidência. A gente funciona como uma assessoria da presidência, e a presidência está ligada diretamente ao plenário do CAL-BR. Próximo. Aqui é a minha equipe, a Stephanie, que está aqui, o Jorge, que analisa relações institucionais, e eu tenho dois estagiários. Próximo. Claro, Letícia. Esse ano é o momento de construção de PPA. Então, a gente já vai iniciando o processo de construção de PPA, programa e tudo. Como é feita também essa parte mais dessas coisas mais práticas, que é PPA, programas, essa coisa que é mais dinâmica também? Isso também tem sido dado uma atenção especial para esse tema específico? A gente sabe que tem vários processos que vocês acompanham que são leis complexas, coisas longas, discussões que vão e voltam, mas como seria essa parte mais prática? É muito interessante essa sua colocação. Bom, eu vou explicar um pouquinho o que é o PPA. É programa plurianual. O PPA, eles são diretrizes para o orçamento da União. Então, o que não está no PPA não pode entrar na lei orçamentária. Então, a lei orçamentária não tem nada que o PPA já não tenha contemplado. O PPA, ele é feito no primeiro ano do governo. Então, agora nós estamos no primeiro ano desse novo governo, ele é feito agora e ele vale por quatro anos. Por que ele é feito no primeiro ano e não no início? Ele é feito no primeiro ano para justamente isso, amarrar as políticas que estão sendo contempladas ali para obrigar uma continuidade no processo. A gente, Letícia, não acompanha muito de perto, porque não sei se você viu a minha equipe, é muito pequena. É uma proposta que eu tenho, eu entendo que isso é importante. A única coisa que a gente tem conversado com o deputado Edmilson Rodrigues, que é arquiteto, é que coloque uma emenda na lei de diretrizes orçamentárias desse ano para fazer um projeto de assistência técnica. Então, a gente já conversou com ele e ele está super empenhado nisso. Nós tivemos semana passada na CDU, o presidente Luciano esteve na CDU, com o presidente da CDU, a CEPUA toda estava presente também, e lá ele se propôs a fazer uma emenda para ter recurso para fazer projetos de assistência técnica. O que eu acho que vai ajudar muito, porque a lei da assistência técnica foi aprovada sem o fundo. E aí a gente tem que ficar correndo atrás de dinheiro. Então, a gente está ainda desse lado, a gente não avançou muito, eu acho que a gente poderia até fazer um estudo, se a gente tiver disponibilidade de avaliar como é que está o PPA e começar a propor algumas alterações e, quem sabe, conseguir inserir alguma coisa que seja importante ali. Bom, eu vou passar bem rapidinho o que a gente... Mas aí, eu queria também ter que a estadual, né? Aí, as CEPUA estaduais, fazer uma interação com o governo do Estado, em cada Estado, para acompanhar o PPA, que eles estão fechando agora também. A gente, por exemplo, lá no Pará, a gente está fazendo uma conversa com a Coab, que tem, enfim, um foco mais específico para poder viabilizar alguma coisa no sentido de Atis, porque, inclusive, estava como uma das metas no programa de governo durante a campanha, né? Então, a gente cobra isso. No caso, de repente, se tiver alguma brecha e fazer uma conversa mais próxima, né? Para, de repente, interferir de alguma maneira na construção do PPA estadual, seria importante. É muito bom. Eu acho que é fundamental essa interação com os Estados. Vou dar um exemplo, por exemplo. Esse ano, existe uma ação do Ministério do Desenvolvimento Regional que chama-se Melhoria de Habitacionais. E, esse ano, essa ação não teve um real, porque a LOA veio sem nada. Então, a gente não tem nada para executar de Melhoria de Habitacionais esse ano. A ação já existe. Então, assim, eu digo porque, muitas vezes, as ações já existem, mas não há um trabalho para isso. Então, aí, outra coisa que eu... Na sua fala, eu me questiono. E aí, a gente vai ter uma ação nova de assistência técnica que pense mais voltado para a Melhoria Habitacional ou uma ação de assistência técnica que, por exemplo, possa assessorar pequenas prefeituras? Porque aí a gente tem que pactar um pouco o que a gente está chamando de assistência técnica aí. Porque uma coisa pode ser a melhoria, que a gente atualmente já tem defendido bastante, trabalhado, mas a gente sabe que tem a parte também da assessoria técnica, se fosse ver no sentido mais ambiental, de planejamento, que a maioria das prefeituras não tem realmente profissional que dê conta dessa parte também. É, assim, quando eu falo... A gente conseguiu... É possível conseguir mais um microfone aqui para a plateia? Será que não é bateria? Estava carregando. Estava? Vamos ver se não der certo. É, só antes de... Ali, antes da... Como é que é seu nome? Cláudio. Cláudio. Antes do Cláudio falar, eu só queria falar um pouquinho sobre isso que a Letícia falou. Realmente, não significa que a gente tem que alterar o PPA. Às vezes, já tem a rubrica lá, é só a gente trabalhar para que os parlamentares e o relator do orçamento coloquem recurso naquela rubrica. Às vezes, o programa já existe, já está do jeito que a gente precisa. E o que a Roberta falou também. Por que é tão importante essa reunião aqui? Por que é tão importante a gente trocar essas ideias? Porque, assim, olha, a Roberta acabou de dar um exemplo do que está sendo feito lá no Pará, que a gente pode fazer no Espírito Santo, pode fazer em São Paulo, pode fazer no Mato Grosso. E essa rede que a gente precisa criar para se fortalecer. Isso é fundamental para o desenvolvimento da arquitetura de um modo geral. O nosso planejamento é arquitetura para todos. Então, essas ações que vão fortalecer esse trabalho. Pois não, Cláudio? Meu nome é Cláudio, sou do Cláudio de Minas. E eu já estava na CEPUA na gestão passada. E o meu foco é a CEPUA, de comissão, porque desde que eu me entendo por gente, se você não trabalhar, você não vai conseguir nada. Só para dar um exemplo, ontem a gente estava vindo e o nosso voo atrasou muito. A gente saiu de lá, de Belo Horizonte, ontem era mais de uma hora da manhã. E o voo era às dez da noite. E aí, na hora que a gente estava, estava o Leonardo Monteiro, que é um deputado federal. Eu sou muito cara de pau. Eu chego mesmo e falo. Então, são dois. Eu chego ao deputado, tudo bem, tudo bom. Pois é, deputado, eu conheço fulano, que é seu amigo, não sei o quê. Vou trazendo a minha região, que eu sou do interior do estado, e mudei agora de região. Porque eu era de Diamantina, sou nascida em Diamantina, e fui para Uberlândia. Nessa ida para Uberlândia, eu sento do lado do Edmilson, do... Não, é lá de Minas. É o deputado estadual. Ele foi a primeira vez, eu já puxei a assunto, eu sou deputado, então, é, opa, nós estamos com uma ideia lá no cal, não sei o quê, estou abrindo as coisas e não estou levando, porque a comissão tem que fazer. Só que eu acho que está fértil isso agora. Sim. Por quê? Porque, como eles lá são novas, as pessoas que estavam antes com os projetos, que eram aqueles projetos que a gente tinha interesse, esses projetos estão praticamente, ao meu ver, se eu estiver enganado, você me corrige, essa era a pergunta que eu queria fazer. Órfãos, de acompanhamento, de saber o que ponto que estão esses projetos e tal. E uma das propostas que eu quero trazer para cá é que a gente divida isso por região e tome conta desses projetos, cada região ou cada estado tome conta de um projeto específico que faça esse acompanhamento e esse relatório durante o ano. Sim, nós vamos ter uma... A próxima mesa vai ser sobre esse assunto. Que ótimo, que ótimo. Então, está chegando... Só para dar um exemplo, eu estou com um projeto em Dilmantina de reforma da Casa da Cultura e que o Corpo de Bombeiro quer porque quer que eu abra uma porta de fuga num passeio que tem 65 centímetros de largura, abrir numa casa tombada, que é um sítio histórico inteiro tombado. Isso é só dar um exemplo mínimo. A porta de fuga, quer dizer, eu vou tirar uma porta de 1.700 e alguma coisa para colocá-la em sentido de fuga e vou ter que desmanchar uma escada de madeira toda trabalhada para colocar uma escada metálica num prédio tombado. A quarta análise que a carta do IPHAN está ainda acompanhando. O cabo, o soldado, o analista, ele é incapaz de ler aquilo. E o Corpo de Bombeiro, em Minas, tem dinheiro para contratar pelo menos um arquiteto numa regional para poder fazer uma análise dessa porque ninguém aguenta, não. Eu tomo dois anos de projeto parado por causa disso. Não deixa cometer esse crime, não. Mas isso não vai acontecer. Porque não é eu que vou ser preso, é ele, né? Eu não vou fazer essa loucura. A Josélia, você quer falar? Pois é, nós precisamos começar a olhar isso. Bem, que bom que você chegou, porque estavam atrasados. Gente, o objetivo desse nosso encontro de a gente começar com a inscrição da Luciana foi justamente para começar a chegar a isso que exatamente é o que está acontecendo aqui. A Luciana mostrou a estrutura que eles têm no CAL-BR. E a gente imagina que, nos outros estados, nem essa estrutura mínima tem. Ninguém tem lá. Talvez, se tiver, é bom a gente saber uma assessora parlamentar em cada CAL. Então, o objetivo é justamente ela expor como é que isso acontece no CAL e, como já foi constatado aqui, da gente reunir forças, ver o que cada estado também pode fazer e como fazer. No segundo momento, então, agora que nós vamos... Quer dizer, as discussões vão ser assim, geral. E na parte da tarde, Cláudio, vai ser justamente isso que você colocou. A gente começar a canalizar essas propostas a nível de região, de região, uma coisa mais local. Como é que a gente pode fazer esse trabalho? Se ajudar e articular para dar continuidade a esse trabalho? Porque política, então, a gente tem que fazer contato com os órgãos, os ministérios, as secretarias estaduais e com os parlamentares. Isso na instância federal, na estadual e na municipal. E o município são os CALs dos estados é que tem essa atuação, que podem ter acesso a isso. Então, a ideia é essa mesmo. E pode sentir a vontade para perguntar aqui e que o objetivo é esse mesmo. Obrigada. Obrigada. Mas, Cláudio, vamos... Eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu acho que não é questão de ser cara de pau. Política, se a gente não faz, alguém vai fazer pela gente. Então, aí é questão da gente tomar posse do que é nosso. E tem que falar mesmo, tem que conversar. Olha, eu trabalhei 22 anos no Congresso e os parlamentares, eles ficam sedentos de sugestões boas. Eles precisam de propostas porque eles entendem daquilo que eles fazem. Eles não entendem de arquitetura, de engenharia, de fonoaudiologia. Eles entendem. Então, a gente precisa ir lá e falar isso para eles. A gente precisa ir lá e mostrar isso para eles. E é importantíssimo. Essa rede, a gente criar uma rede... Não adianta eu só visitar... Recentemente, lá no Pará, o Arkel, o presidente do Calpará, fez um evento e o deputado Joaquim Passarinho, que é do Pará, teve no evento. E ele falou assim, olha, eu estou no meu terceiro mandato. Um de estadual, dois de federal. e primeira vez que me convidaram para um evento de arquitetura no meu estado. Então, a gente... Isso, gente, isso é muito ruim para a gente. A gente faz eventos, faz encontros, faz seminários e não coloca as pessoas que estão nos representando para fazer as políticas que a gente quer na mesa ou para participar das discussões. Nós precisamos chamar e mostrar para eles. Não, não, não. Ninguém está aqui lambendo o deputado, não. Nós estamos fazendo o nosso papel de tomar conta daquilo que a gente tem que tomar conta. Bom, aqui, assessoria, a gente tem uma comissão... A gente assessora uma comissão de harmonização, de exercício profissional. tem acordos de cooperação técnica com a BNT, o IA, a Graphsoft, alguns projetos, elaboração de parceria, gestão de apoio institucional. Não... Espera aí aqui. Problemas na máquina. Acho que ele está pensando. Claro, claro. O seu José vai. O José Lemos Matos. Excelente essa apresentação. A gente fica sabendo, mais do que pelo título, a importância dessa função. E eu queria perguntar o seguinte, nós temos uma proposição que já começamos a discutir lá no Seminário de Política Urbana de 2017, uma proposta que implicaria, caso venha a ser aprovado no CAL, no BR, a gente teria que fazer um projeto de lei, uma proposta. E, nesse sentido, é interessante você colocar e uma coisa que a gente imaginava, mais importante ver de quem está lá dentro, de que os políticos precisam de subsídios e propostas também. Então, o que eu queria manifestar é essa satisfação de ver que tem essa assessoria no CAL e que a gente, no caso de evoluir para uma proposta, de fato, no caso, seria uma espécie de lei de responsabilidade fiscal, mas seria no campo urbanístico, uma lei de responsabilidade urbanística, que, ao final dos mandatos, aqueles prefeitos que não cumprissem alguns parâmetros, alguns critérios, deixassem pior o outro governo do que recebeu, ele teria algumas penalidades do tipo de não aprovação de contas, coisas desse tipo. Mas, depois, uma outra hora, a gente avança nisso. Mas a ideia seria a seguinte, e a gente pode contar, poderia contar, caso isso avance, com a assessoria de vocês, nesse sentido, inclusive o conhecimento que vocês têm lá, desse meio, dos parlamentares. é isso que eu queria colocar e perguntar, e realmente é nesse sentido que existe essa assessoria também. Com certeza, seu José, é possível sim, mas, como eu disse, nós precisamos submeter ao coletivo. Às vezes, eu já vou passar a palavra para a Maristere e para você, Cláudio, só um minutinho. Só que é isso que a gente precisa conseguir construir um consenso entre a gente e, aí, deste consenso, eu consigo levar para os deputados e convencê-los. É totalmente possível, é esse o meu trabalho e eu vou um pouquinho mais além. A gente precisa sair um pouquinho da posição de reativo para ativo. A gente está reagindo ao que o Congresso tem sobre a arquitetura. ou menos sobre a arquitetura. Sim, uma agenda positiva é um trabalho muito mais produtivo, muito mais efetivo e a gente avança muito mais rápido, porque parlamentar não gosta de votar contra, ele não gosta de ser contra, ele não gosta de ser contrário a algumas posições, algumas categorias. Ele quer apoiar, quer fazer um trabalho e quer trazer resultados, é isso que o parlamentar gosta. Então, se a gente conseguir e eu incentivo a não desistir dessa ideia, isso vai ser muito bom. Deixa eu passar para... Funciona. Eu achei que não ia voltar ali o slide, ia falar também no intervalo aqui sobre esse assunto de a gente convidar esses atores, essas pessoas que estão na política um pouco distante, às vezes, da nossa atuação. Nós tivemos uma experiência lá em Goiânia que foi solicitar uma vaga de estagiário para a Câmara de Vereadores, que a gente tivesse um estagiário nosso dentro da Câmara e que ele fizesse a ponte. E foi um pouco complicado, mas a gente conseguiu que uma vereadora, então, empregasse um estudante de arquitetura e ele faz a ponte com a gente. E, por causa disso, a gente conseguiu uma espécie de confiança de alguns funcionários da prefeitura e da Assembleia e alguns projetos de lei. Eu confesso que tinha dia que eu ficava meio incomodada porque era uma coisa meio secreta, ninguém podia saber, que era a gente que estava dando as contribuições na construção da lei. Mas, por exemplo, a Lei Municipal do Patrimônio, é uma lei que foi construída por uma arquiteta funcionária da prefeitura municipal, mas, 100%, está sendo construída com a nossa assessoria lá da Marcinha Guerrante e de outras pessoas. E ela, como é uma entendedora do assunto, ela não publica isso dentro da prefeitura por motivos políticos de retaliação de pessoas que entendem que não devia nem ter aquilo. A gente foi via essa vereadora e a lei vai ser apresentada. Então, esse trabalho de aproximação é complicado, mas, com esse tipo de acidente, o estagiário foi meio que um acidente. E, no final, o estagiário está me saindo, que é o Kaique. O estagiário, por exemplo, é hoje o coordenador do BR Cidades em Goiânia, daquele projeto da Emínia. Ele é o coordenador, um menino de 19 anos. Então, isso é uma coisa muito legal. Por causa dele também, a gente, no formato do seminário legislativo, que, para mim, é uma das experiências mais incríveis que o Cal faz aqui em Brasília, nós fazemos ele lá. E fizemos, esse ano, agora, o mês passado, foi há duas semanas atrás, e chamamos um especialista do direito urbanístico para falar para a gente. E fizemos o seminário, obviamente, dentro da Câmara de Vereadores. E foi um momento excelente, mas nenhum deles compareceu. Foi uma coisa impressionante, absolutamente nenhum. e nós tiramos do seminário uma conclusão, e nós vamos fazer isso na semana que vem. Nós vamos à Câmara, na Tribuna Livre, e nós vamos reclamar. Vocês não vieram. Então, a gente está nesse contato com a Câmara, com a Assembleia. Nós estamos lá na capital, com a Assembleia. É mais difícil, o nosso governador é o caiado, é absolutamente fechado. A gente já tentou três reuniões, não conseguiu. mas eu acho que essa insistência, essa coisa da cara de pau que a gente é, a gente parece que é, tem que ser. Eu acho que vai funcionar assim. E essas experiências que a colega do Pará trouxe, a ideia do PPA, eu não consegui vir à Secretaria de Planejamento do Estado, eu vou atrás da Secretaria da Fazenda e vou lá me meter nessa história. Acho isso, achei muito legal. Eu raciocino. Como ele estava falando, ontem, na hora que eu fui conversar com o Leonardo Monteiro, ele deu uma dica que é o seguinte, antes, para você propor um projeto a nível popular, você tinha que pegar tantas mil assinaturas. A gente pode, através da entidade, fazer, propor o projeto. Então, ele comentou isso comigo, e eu achei fantástica a ideia. O CAL não pode, porque o CAL é autarquia, mas o IAB pode. Então, acho que a gente tem que trabalhar nos nossos estados e aí, como a gente vai ter que trabalhar com os deputados de forma apartidária, eu queria colocar dentro do CAL que a gente precisa trabalhar o CAL também de forma apartidária, porque está chato, briga de entidade dentro do Conselho. Nós não formamos nada, nós não construímos nada ainda e já estamos brigando com uma coisa que ainda nem temos. E o que está vindo por aí, o que pode vir por aí para nós é tenebroso o que estão dizendo. Se acabar com o Conselho, pronto, aí os... os... os colegas que são aqueles que só postam as coisas negativas, você começa a fazer uma reunião, aí eles põem piadinha, não sei o quê. então isso, para mim, isso cada dia vai me motivando mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente trabalhar, eu não vou olhar o partido do deputado, eu tenho que chegar lá e eu tenho que mastigar, porque o assessor não entende nada de arquitetura e urbanismo. E eu tenho que chegar com a linguagem lá, não de arquitetura e urbanismo, mas uma linguagem tamanhamente popular que eles entendam qual que é a consequência daquilo. Se não aprovar aquilo, qual que é a consequência daquilo que vai chegar. Então tem que ser de forma bem tranquila. E outra coisa, a gente não trabalha em materiais, de função, então eu já tenho cara de pau, mas eu posso ter cara de aço e saco, não é inoxidável, qualquer coisa, dependendo da situação. Eu mencionei isso do PPA para a gente talvez realmente visualizar que é uma janela de oportunidade, tem prazo para ser encaminhado, aprovado, então é tipo uma articulação para já, agora imediata. Então, seja através dos órgãos, porque os órgãos estão propondo para a Secretaria de Planejamento, como é o caso dessa conversa com a Coab, no caso da Coab Pará, a gente tem talvez uma especificidade importante por ter um programa há muitos anos que se chama Cheque Moradia, que oferece um subsídio, enfim, para acesso a material de construção, mas com uma fragilidade absurda em termos de assistência técnica às famílias. E eu fiz uma avaliação desse programa lá pela Universidade Federal do Pará e o resultado é assustador. O quanto as famílias simplesmente têm um resultado muito ruim ou então não conseguem finalizar o processo todo justamente porque elas não têm uma assistência no processo de construção. O acesso ao material é uma parte, o resto todo para fazer a coisa se viabilizar é muito mais complexo. Então, a gente quer justamente trabalhar isso com ele, inclusive fazendo a parceria com o FPA para a gente poder apoiar também pela extensão universitária a assistência técnica. Enfim, a gente está tentando dar solução, ajudar a dar solução no programa e influenciar também no redesenho porque o novo governo também está redesenhando o programa. Mas, se não tiver dinheiro alocado nele, não adianta nada. Então, vai ter que ser meio nas pontas. E vendo, deputados estaduais que podem nos apoiar também nesse sentido, bancando a discussão sobre a ATIZ dentro da Assembleia. Então, nós temos dois, uma deputada e deputada que podem nos ajudar e a gente está fazendo isso. e os nossos deputados federais. Enfim, presidente, a gente tem tido um apoio, acho que muito importante, Luciana, tanto do Edmilson Rodrigues quanto do Joaquim Passarinho. Os dois são arquitetos, Edmilson, ex-prefeito de Belém. E, na verdade, eu realmente acho que a gente poderia fazer mais junto com eles. Houve uma reunião com ele recentemente, não sei se o senhor chegou a ver, o Acre esteve junto, com algumas pessoas para ter uma agenda mais específica com o Joaquim Passarinho, mas, assim, é um esforço que pode ser nosso do Calpará, mas, por exemplo, para que eles apresentem uma proposta, pode ser uma contribuição coletiva das várias sepulas, não é uma coisa só nossa. A gente pode ter, talvez, mais facilidade de uma agenda quando eles estão lá também, mas eu acho que pode ser, sim, uma ênfase que a gente pode dar no sentido de dar mais respaldo a eles enquanto uma questão mais propositiva. Com certeza. Maristela, né? A Maristé. Maristé, eu até queria pedir desculpa porque eu gostaria muito de ter participado do seminário legislativo de vocês, mas foi um dia que a gente estava com uma pauta que foi, foi. E era o dia que a gente tinha a reunião da CDU a audiência com a senadora Daniela Ribeiro. Então, não teve jeito mesmo. E, como assim, é só a gente, a gente fica se dividindo em todas as atividades. Muito obrigada. No nosso, eu falo aqui para a Stephanie, a gente tem um sistema que ninguém é eterno e, assim, eu acho que ninguém, eu não faço um trabalho para mim, eu faço um trabalho para o caldo. então, tudo que é feito na assessoria está registrado. Se amanhã eu sair, essa memória, esse histórico, essa agenda, vai ficar lá, é do cal, não é minha, né? Então, assim, eu só tento viabilizar o que é melhor para todo mundo. E a gente precisa, você vê, um simples estagiário está mudando a história do seu estado. então, gente, política é uma coisa assim, o brasileiro está acostumado a falar da política como sendo a pior das coisas, mas a política é o que realiza as coisas de verdade, né? E ainda mais na arquitetura, arquitetura é mão na massa na prática, né? Então, nós precisamos disso, né? Não podemos, não podemos deixar passar. e não é para amanhã quando tiver um deputado do meu partido ou um vereador que goste de mim, não, é agora. Não tem para, viu, Cláudio, a gente se comporta sem partido aqui, eu converso com os deputados de todas as, direita, esquerda, branco, preto, amarelo, e a gente faz isso porque a gente é uma autarquia federal, a gente está aqui para ajudar nesses projetos. Eu queria só aproveitar também e falar de um outro projeto que a gente está desenvolvendo agora, nós aprovamos recentemente um requerimento para realizar uma comissão geral na Câmara dos Deputados, nós vamos parar o plenário da Câmara e vamos discutir o direito da mulher à cidade. Então, assim, eu estou divulgando porque a gente fala, fala, fala e mesmo assim a gente não consegue divulgar para todo mundo. E a ideia é justamente isso, que depois a gente leve essas discussões para os estados. Nós já temos, acho que, uns 12 caos que aderiram a esse projeto. Nós vamos agora realizar no dia 5, acho que é 4 ou 5 de julho, o primeiro em Santa Catarina. A comissão geral ainda não foi agendada, mas está para ser agendada, mas a Daniela, que é presidente do Calo Santa Catarina, que coordena o GT de Mulheres do Fórum de Presidentes, já marcou, ela falou, Luciana, não vamos esperar a comissão geral, vamos começar a discussão e vamos já começar a fomentar. Então, eu proponho também que os estados, quem ainda não tem, eu acho que São Paulo já aderiu, aqui também. Então, é importante que a gente se organize e leve essa discussão do direito da mulher à cidade. A Daniela já mandou vários textos para a gente começar a estudar. Barcelona é um case que eles estão introduzindo a questão de gênero em todas as políticas que eles desenvolvem no município. Paris também tem propostas nesse sentido, então, a gente está avançando e precisa avançar também nessas questões e vamos aproveitar. Só a título de informação, principalmente para quem não pôde vir no primeiro encontro, esta reunião aqui da Sepua foi marcada para hoje porque lá no primeiro encontro a Daniela, que é a presidente do CAL de Santa Catarina, nos informou que amanhã, que amanhã, dia 22, haveria lá na Câmara já um evento onde teria... Estava pré-agendada. Então, assim, só para... Porque algumas pessoas aqui já estão sabendo disso e eu só queria ressaltar que o dia ficou marcada para hoje foi porque a gente pensou em aproveitar a presença de quem viesse, quem estivesse aqui para irmos também, quer dizer, o que seria amanhã nesse evento. Infelizmente, não aconteceu, mas a gente manteve a nossa reunião de hoje, a nossa agenda de hoje. comissão geral, viu, Josélia, até vou dar um aviso aqui, ela não é aberta ao público, ela acontece dentro do plenário, só vai participar, só participarão os convidados. Então, assim, a gente pode acompanhar pela TV Câmara, vai estar transmitido e pelas galerias, né? Mas a gente não vai poder estar lá dentro junto com os deputados discutindo. Só quem... cada partido pode indicar dois convidados. Então, a gente também, quem quiser discutir esse assunto, tiver interesse nessa pauta também, a gente pode me procurar e a gente vai tentar organizar e encontrar um partido para discutir isso. A gente não pode ser feita, por exemplo, a universidade atual, cada um de nós trabalhar em universidade, um instituto, um partido, e chega para ele, procura até pesquisar se tem universidade, por exemplo, se alguém tem dessa comissão, procura esse deputado lá e chega para ele estar. Nós estamos de interesse nesse aqui, queremos levar dois convidados. Não, sim, pode. É, não, isso a gente está organizando. Eu só peço que vocês vão concentrar aqui em Brasília para facilitar a sistemática. Se alguém tiver sugestão de nome e tiver, olha, lá em São Paulo nós temos a fulana de tal que é especialista no assunto. me passa o nome que a gente vai, olha, ela é ligada ao PT, ligada ao PV, ligada, a gente vai e tenta conversar e viabilizar a indicação. Mas... eu discordo, você vai não desculpar, mas eu discordo. E aí é o seguinte, terceirizar a ideia e eu estou aqui para cá com a ideia e o contrário. A gente precisa assumir a responsabilidade de cada um de nossos estados. Não. Espera aí, só que você está pensando só a nível nacional, eu tenho que pensar no nível estadual. Porque a partir do momento que eu faço contato com um deputado no meu estado, eu estou fortalecendo o conselho no meu estado. Então, eu acho e aí vou te pedir mais desculpa mais uma vez. Porque é o seguinte, a gente só vai conseguir mostrar para eles que isso é importante se a gente fizer mobilização. Não tem outra forma. Mas eu não estou dizendo nada diferente do que você está dizendo, Cláudio. Eu só estou dizendo assim, nós precisamos só organizar a sistemática. Você vai lá, conversa com seus deputados, viabiliza isso e me passa o nome. Ótimo. Ó, Luciano, eu já falei com fulano, com ciclano, com Beltran, porque senão, a Josélia me passa o nome do PT, do Acre. Aí você me passa do PT do Rio Grande do Sul. Mas a representatividade também tem que ser qualificada pelo seguinte, porque qual que é o objetivo nosso? Não é passar o que a gente quer para eles, tem que ser alguém que entenda daquilo. Sim. Então, assim, eu não entendo de tudo como o outro não entende de nada, mas do pouco do métier que eu trabalho, eu entendo alguma coisa e eu posso contribuir a alguma coisa. A gente ter a visão nossa do CAL para chegar para esse deputado, mas chegar para um assessor dele e chegar, ó, a visão desse projeto para nós é essa, é essa, é essa e é essa por isso, por isso, por isso, por isso. Porque senão, fica a coisa perdida lá, porque, assim, vai me desculpar, mas a maioria dos deputados, eles têm milhões de problemas de coisas para fazer e ele quer voto. Com certeza. Então, eu já chego e falo, deputado, nós somos 13 mil e tanto, o olhinho dele até brilha. Sim. Você entendeu? Aí, eu não vou entrar entre linhas, mas, desses 13 mil, tem três que te aturam, o resto te odeia. Entendeu? Não vou entrar nisso, mas ele vai ficar com os 13 mil na cabeça. Então, eu tenho que trabalhar politicamente, porque é assim que eles trabalham. Mas é justamente isso que eu estou falando aqui, Cláudio. Desculpa insistir, mas eu, desde que eu entrei no CAL, eu proponho o fortalecimento das bases. Eu não quero pensar só a nível federal. Não é aqui que o deputado tem o voto dele. é lá na base. E eu sei, eu já trabalhei, eu já trabalhei em campanha com o parlamentar. Eu sei o que ele quer, eu sei o que ele gosta. Entendeu? Então, assim, é justamente isso que eu estou propondo, que vocês façam a intermediação nas bases e a gente venha e viabilize. É só isso. Eu não vou fazer política para vocês, não, nem tem condições. para a gente se organizar. Já foi resolvido o problema aqui. Você não quer terminar a sua exposição? Vamos, vamos. Senão a gente não vai... Eu já nem gosto de falar, não é? É. Você quer falar? Não, eu quero falar nas pautas. Tá. Então, vamos lá. Eu vou avançar rapidinho, mas, gente, olha, eu estou super entusiasmada e eu acho que essa discussão é riquíssima e é assim que a gente consegue avançar nas coisas. Bom, aqui, pode ir avançando rapidinho, Stéfano, só para ilustrar os trabalhos da Comissão de Harmonização. Aí a gente teve reunido, é da comissão anterior, a comissão nova que já foi instalada, ela ainda não se reuniu. Aí a gente tem feito um trabalho junto à BNT para alteração das normas e acompanhamento das normas. A gente está acompanhando também o Congresso Mundial de Arquitetura, a UNOPES também, a gente tem um convênio com eles de colaboração. Aí alguns exemplos de parceiros, a Rui Juliano dá alguns cursos, a gente faz algumas parcerias, a Graphsoft, para ter desconto no Arquicad. Próximo. A gente também tem projetos de patrocínio cultural, projetos de artista, a gente faz o edital. Próximo. Aí foi uns exemplos de resultados dos projetos de patrocínio cultural, foi esse UBICENTRO 5, com o apoio do CAL, que aconteceu lá na Paraíba. Bom, aí a gente... Mais exemplos, o IV Congresso Internacional de Arquitetura Paisagística, e aí os projetos de artista também, que a gente faz esse acompanhamento, o Canhema 2, que também foi um evento patrocinado pelo CAL. Alguns exemplos, algumas fotos. Bom, aí a gente tem só um gráfico para vocês visualizarem o que e quanto que a gente disponibilizou de patrocínio cultural e projeto de assistência técnica. Bom, agora vou entrar rapidinho na parte parlamentar, tá? Se eu tiver... Eu vou acelerar um pouco para a gente ganhar um pouco de tempo, que eu quero depois fazer uma oficinazinha com vocês, um exercício com vocês aqui, rapidinho. Então, um pouquinho disso eu já falei, o que a gente acompanha, elaboração de parecer, acompanha e subsidia reuniões da comissão, compartilha informações de cunho legislativo, com os presidentes. Pode ir. Aí, algum relatório de atividade, agenda legislativa, e eu só queria mostrar... Será que dá para abrir o... É? Depois, então, eu vou mostrar os relatórios que a gente faz, agenda legislativa, o relatório de projetos, tá? Para vocês olharem um pouco como é que é o trabalho. Pode passar? Aí, as competências. Pode passar? Bom, aqui só uns gráficozinhos que, como arquiteto é bastante visual, né? Eu quis privilegiar aqui. A gente tem, olha lá, total de proposições, 301. Sobre políticas urbanas, que é essa faixa azul, tá? Políticas, tem 94 projetos. Sobre políticas ambientais, tem 87. Sobre administração, tem 35. Sobre finanças, relações de trabalho, lei 8666, exercício profissional, e aí vai. Aí, depois, eu posso disponibilizar se alguém tiver interesse em ver com mais calma. Pode ir para o próximo. E aí, aqui, alguns gráficos só para vocês entenderem o impacto da... A gente classificou as proposições que a gente já tem posicionamento. Proposição que a gente não conseguiu ainda que vocês se manifestem no portal. Eu não tenho nem o que fazer com ela. Elas ficam lá paradas. Eu não posso convencer deputada, eu não posso falar com o relator, eu não posso fazer nada. Então, fica aqui... Eu só fico cobrando a participação. Então, aqui, impacto alto, 25... Vocês vão me dizer, ah, só tem 59? Não, é porque tem 59 com posicionamento. As outras, 1240 estão sem posicionamento. O impacto médio, baixo, muito baixo e neutro. ali, quais são os principais partidos das proposições? Então, das proposições que a gente já acompanhou, aqui são 517. Eu coloquei, inclusive, que a gente não... que já foram arquivados. Partido o PMDB, a maioria do PMDB. depois vem o PT, estão quase empatados aqui. São os autores das proposições que a gente acompanha. Depois tem o PSDB, o PP, o DEM, o PSB, PDT, e assim vai. E ali, qual é o regime de tramitação dessas proposições? 183 tem regime ordinário, 65 prioridade, 20 que são... diretos? Ah, diversos. Especial e urgente. Só 17 estão no regime de urgência. Isso aí é só mais para a gente saber ilustrar. Aí a gente tem, todo ano, o seminário legislativo. a gente realiza também a sessão solene do Dia do Arquiteto. O Dia do Arquiteto virou lei, não sei se vocês já sabem. A gente conseguiu aprovar esse projeto de lei e hoje é oficial, dia 15 de dezembro, é o Dia do Arquiteto no Brasil. Aí a gente tem uma parceria com a Comissão de Desenvolvimento Urbano que a gente faz o Fórum Interativo. O próximo? Aí algumas conversas com alguns deputados que a gente teve, visitando na época do Aroldo ainda, aí alguns senadores. Ah, uma coisa que a gente também é muito importante, quando os conselheiros podem, vêm para cá, tiverem disponibilidade, me avisa. Ó, que nem Cláudio, se o dia que você estiver por aqui, Luciana, eu estou indo aí, eu sou muito amigo do Mitrô. vamos lá conversar com ele, eu agendo, eu ajudo vocês e a gente faz uma conversa para aproximar também. Às vezes, que nem a gente teve semana passada com a senadora Daniela Ribeiro, que foi amiga de infância da nossa conselheira, tal, então ela foi lá, colocou o gabinete à disposição, disse que está aberta para a gente trabalhar junto, e isso ajuda muito o nosso trabalho. Aí foi uma comissão de uma audiência pública na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, que a gente participou, aí também o seminário legislativo, aí o fórum, uma foto do Fórum de Desenvolvimento Urbano, e a sessão solene que a gente fez do Congresso Nacional, que uma vez a gente fez na Câmara, a sessão solene da Câmara, outra vez a gente fez a sessão solene do Congresso Nacional. Aqui, o CAL, esse gráfico, as demandas estão sempre crescendo, eu só pus, o CAL começou aqui entre 2012, 2013, 2011, a gente, a lei aprovou 2010, mas o CAL começou efetivamente em 2012. dezembro de 2011, né? Então, para vocês terem uma noção o quanto que, daqui para cá, era o que a gente acompanhava, daqui para lá é hoje o que a gente está acompanhando, e isso, a gente está no início da legislatura, acho que já foram mais de 1.300 projetos apresentados só esse ano. Então, para vocês terem uma ideia, até o fim do ano, o quanto de trabalho que a gente vai ter. De todos os deputados e senadores. Ah, não, esse 1.300 é só da Câmara, do Senado eu não tenho um número aqui de cabeça. Só projetos, proposições de um modo geral, não só projetos de lei, só proposições, tem mais de 1.300 projetos só esse ano. Claro que tem assuntos que a gente não acompanha, não só da arquitetura. O próximo? Aí, é aquilo que a gente está falando até agora, que eu estou propondo, como as demandas crescem, as coisas acontecem e a gente não participa, a criação de uma rede de participação com os CAUS-UEFs. É isso, exatamente isso que a gente precisa, se fortalecer nas bases, porque quando a base é fortalecida, o deputado não fala não, o deputado não nega nada, ele sabe que ali ele tem o apoio da gente. Então, assim, ele me recebe aqui, mas se a gente for lá no estado dele e conversar com ele, a história muda, assim, ele se transforma. Então, o trabalho em rede vai potencializar os nossos resultados, isso eu não tenho dúvida e, assim, a gente já citou diversos exemplos aqui do que pequenas ações, do que pequenos atos favorecem tanto o nosso trabalho. Aí é só onde que você pode ter informação sobre a nossa área no site do CAL, né? Bom, agora eu vou falar do que eu mais gosto de falar com vocês que é o portal de manifestação. Eu tomei a liberdade de citar um trecho do Theodoro Roosevelt sobre cidadania em uma república. Então, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. Então, o que eu quero com isso? Encorajar vocês, a gente tem que fazer política. Ah, mas eu sou arquiteto, mas a gente tem que fazer política. o Brasil está passando por tudo que nós estamos passando porque ninguém se importa, ninguém se informa, ninguém quer se empoderar do que a gente precisa se empoderar. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erro e decepções, mas que, na verdade, o texto é o que destaquei para vocês. Se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo às grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa usando grandemente. Então, gente, é isso, é colocar um estagiáriozinho lá, que a gente muda a história do país. A gente participar de tudo que a gente precisa participar, não é simplesmente a gente estar aqui discutindo entre a gente, a gente tem que ir lá, tem que convencer, tem que falar no aeroporto, oi, deputado, eu sou fulano, eu conversei, eu sei, é isso mesmo, a gente tem que fazer isso. vamos lá para o próximo? Bom, eu queria agora entrar rapidamente, dá tempo, Josélia? Não? eu vou fazer rapidinho, só para abrir rapidinho para vocês darem uma olhada, tá? O portal manifestação eu coloco, tudo que a gente está à disposição para a gente entrar e ver. então, a internet está funcionando aqui? Tem uma senha ali, vocês querem aproveitar e fazer um intervalinho? A gente faz o intervalo e eu só vou ocupar mais, juro, prometo, 15 minutos. Fui? mas a culpa não é minha, hein, gente? A culpa é da política. Obrigada por enquanto. Alô? Alô? Tá. Bom, vamos começar? Ó, eu estou recebendo alguns feedbacks aqui, que ninguém, a Letícia me disse que ela está aqui no DF e ela não sabia da existência desse portal. Eu, assim, isso, o Emílio também me falou que ele não está entendendo como é que nós vamos fazer isso funcionar, né? Então, eu queria dar esse feedback para vocês e, assim, eu vou sugerir que a gente faça uma campanha interna para que isso aconteça. Bom, essa é a cara do portal. Aqui nós temos proposições prioritárias, que a gente destacou quatro aí, que são fundamentais que vocês participem. Aí tem temas de administração, finanças, educação, exercício profissional, políticas urbanas e regulamentação de profissões. Dentro de políticas urbanas e ambientais, nós temos 104 proposições. Aí a gente criou, como são muitas proposições, a gente criou alguns indexadores, foi até um pedido da CEPUA isso. E aí a gente vai, vamos, eu vou fazer uma demonstração com um tema que não é polêmico, que é bem simples. Deixa eu só terminar, porque, senão a gente não consegue avançar e aí eu vou passar para vocês discutirem. Então, eu escolho aqui, água de reuso. Já selecionou? Aí ele está carregando, ele vai carregar os projetos que falam desse assunto. Bom, pode ser esse aí também, Steph? Já é esse assunto? Então, aí você cria, aí você tem aqui, vamos lá, projeto de lei 6227. Autora, Mariana Carvalho, a emenda, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de aquecimento de água por meio de energia solar e de capacitação de reaproveitamento de águas pluviais em prédios de propriedade da União e da outras providências. Aqui é um resuminho, esse projeto está na Comissão de Meio Ambiente. Então, aí aqui, isso aqui é um resumo, aqui que a gente vai se manifestar. O que que, esse anexo é exatamente o texto que vocês vão ter que olhar para se manifestar. Se a gente estiver se pronunciando sobre um parecer, eu coloco o parecer aqui. Se for sobre o projeto, eu coloco o projeto aqui. Nesse caso, é sobre esse projeto. aqui ainda não teve nenhuma manifestação. Quando alguém se manifestar aqui, isso vai ficar visível, não vai aparecer o seu nome. Mas todo mundo que se manifestar, a contribuição que a pessoa der vai ficar aqui. Por exemplo, o Idebrando entra aqui e coloca uma observação sobre esse assunto. amanhã, mas não aparece o nome do Idebrando, amanhã, o Jefferson vai lá e entra, ele vai ver que alguém já falou. Aí, o que você precisa fazer? Ou acrescentar, ou discordar, ou referendar o que está ali. Então, vai ficar muito mais fácil. O trabalho mais difícil é o primeiro que vai abrir a porteira. Aí, o resto é só ir acrescentando. isso. Como é que a gente fez, Lucas? Qual é o problema? A gente não abriu para todo mundo se manifestar. A gente deu um login para cada KUF. E aí, o presidente do KORJ, ele tem esse login. Por quê? Porque a ideia é que, como a minha equipe da assessoria parlamentar, sou eu e a Stephanie, um estagiário, imagina se a gente abrir e a gente tiver aí 10 mil contribuições. A gente não vai ter como demandar isso. Aí, a gente pede que cada um, cada KAU, tire um consenso. Ah, isso aí é políticas urbanas. Vai para a CEPUA do KAU Rio de Janeiro, a CEPUA discute, tira um posicionamento. Então, até aqui, não é privado. Então, a hora que você for se manifestar que ele vai pedir a senha, tá? Então, aí, você chega para o seu presidente, eu não sei se isso tem que ser aprovado, como o presidente vai operacionalizar isso, eu não interferi. Eu deixei que o presidente decidisse se ele quer distribuir para as comissões, se ele quer discutir em plenário, se ele quer... Aí, ele resolve. Então, aí, você entra. Ah, esse assunto, eu não vou abrir o texto aqui para não ficar mais extenso, mas você clicando aqui, ele vai abrir o PDF do texto. Aí, você vai... Ele vai abrir em uma outra janela, você vai dizer, ah, esse assunto, eu sou convergente. Aí, ah, mas esse assunto, não é um assunto que impacta, que tem uma urgência. Então, a gente pode discutir, pode dar uma prioridade média, baixa. Aí, aqui que é a contribuição de vocês. eu sou a favor de reuso de água, porque isso é tendência mundial, porque isso é importantíssimo para o meio ambiente, mas não entendo que isso tem que ser obrigatório em todos os prédios, porque você tem que verificar a questão dos prédios que já existem, tem que verificar a questão da arquitetura, se é possível, ou então, ah, isso pode causar estou chutando aqui, tá, gente? Isso pode causar uma infiltração gigante, então, não podemos, temos que ter cuidado com a questão do reuso da água, que isso vai impactar em tal, 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 ponto. Fez aqui. Ah, mas eu tenho também um estudo sobre isso. Um dia, a Sepua me pediu um estudo e eu já, já fiz, aí eu escolho o arquivo aqui e eu anexo o arquivo aqui, ó, exatamente sobre esse assunto, eu fiz minha tese de doutorado. Tá lá, põe sua tese aqui, a gente não vai plagiar, não vai, a gente vai manter a autoria de todos os trabalhos, mas isso nos dá subsídio, porque é diferente eu chegar para o deputado e falar assim, ô, deputado Edmilson, olha aqui, isso aqui, o Lucas passou quatro anos do doutorado dele estudando esse assunto, olha a conclusão, olha a pesquisa que ele fez, olha o que ele avaliou aqui, tá aqui, pesquisa à sua disposição, né, e aí eu gravo, gravei, ele vai ficar lá como já tendo uma posição, ó, então, esse projeto já tem uma manifestação e é convergente, ó, tá vendo aqui, não mostra que foi a Stephanie que fez, mostra o que que ela fez, só, aí, vamos entrar de novo, ah, é que ele não vai, tem que entrar com outra senha, né, senão ele não vai deixar outra pessoa se manifestar, enquanto tiver aberta a manifestação, você pode entrar lá e falar assim, ah, me esqueci de falar de um ponto importante, entra lá, altera, acrescenta, exclui, muda, ou então assim, ah, eu me manifestei, a Stephanie foi lá, pôs mais coisas, aí eu falei, é, realmente, eu acho que a Stephanie tem razão, isso aí é um assunto que eu não podia ter pensado assim, eu não tinha me atentado a esse detalhe, vou lá e mudo o meu voto, não tem problema, isso tá aberto pra você alterar o dia, a hora que você quiser, enquanto estiver aberto pra manifestação, fechou, acabou o prazo de manifestação, aí a gente, aí não tem mais como alterar, no início, a gente deu um prazo, olha, 30 dias pra cada projeto, só que como não tivemos acesso, a gente tá deixando aberto eternamente, tá, então vocês viram, volta lá só, vocês viram que formou uma barra verde aqui, é que tem um posicionamento favorável, quando tem um favorável, aqui ó, e a prioridade, ele vai construir um gráfico aqui pra você ver, então quando você for se manifestar, você já vai ver, ah, a maioria aqui é contra, a maioria é a favor, ou 10 votos a favor, 3 contra, e, ah, todo mundo tá achando que esse projeto não é muito importante, então, a ideia, Lucas, é um debate online, você sabe, não tem, né, que são públicas, isso, não, só quem tem login, a gente reservou, porque assim, isso é estratégico do cal, né, então a gente deixou só pro nosso público interno, gente, alguma dúvida? Alguma contribuição? Tem, lá ó, aqui ó, se você, você viu que eu pus água de reuso? É aqui, tá, por que que só tem filtro pra políticas urbanas e ambientais? porque a maioria, os outros tem, ó, 15 projetos, e assim, gente, o que eu quero destacar, agora tem 100 projetos de políticas urbanas, mas a hora que a gente conseguir formar o nosso, nosso posicionamento, a gente vai tirar, aí vai entrar um a cada dois meses, ou dois por mês, aí vai ser pouquinho, entendeu? Não vai ter um trabalho muito grande, agora é porque acumulou, e que que acontecia? Por que que nós resolvemos fazer isso? No seminário legislativo, eu levava 100 projetos, a gente conseguia analisar 30, quem, eu não sei, quem que aqui participou de algum seminário legislativo? Então, a dificuldade era essa, a gente não, não conseguia, e assim, a gente não tinha tempo de estudar o assunto, então as contribuições ficavam muito superficiais, por isso, e com isso, você senta na sua mesa lá, olha, discute, analisa, olha a legislação, abre a legislação, lê com calma, e aí você forma a sua opinião, tá? Não quer dizer que a gente precisa ter um estudo avançadíssimo, tem projeto que demanda um parágrafo, eu faço a minha contribuição, resolver o problema, tá? Mais alguma coisa? Ah, tá. Isso, lá no nosso portal de transparência, você lembra a aba, Stephanie? No portal de transparência, eu vou conversar hoje com o presidente Luciano, da gente fazer uma campanha para divulgar melhor isso, e depois eu vou disponibilizar para vocês um PowerPoint que eu fiz só para explicar o portal, tá? Ali, da passo a passo, eu vou deixar disponível para vocês, quem quiser, aí mostra onde está o link, onde... Pois não? Nós temos uma reunião mensal da CEPUA, e eu acho que tinha que ser ponto de pauta. Eu adoraria, Cláudio. Não, é sério, porque se a gente chegasse a... Como todas as outras comissões, por exemplo, faço parte da sede lá de Minas, e aí a gente, toda reunião, nós temos acesso para analisar, esse é um processo. Era um processo, a gente, cada projeto desse, por isso que eu acho que a gente deveria distribuir, já está até colocado aí, parece que, né, Nilo? Então, seria interessante isso, a gente pegar, pelo menos, aqueles projetos mais importantes no começo, para dar essa... Porque o trabalho que você fez da outra vez, com aquele caderno, aquilo, foi fantástico. Aquilo foi fantástico. Mas olha só. Você lê numa linguagem, você entende do que ele está falando ali. Isso, isso. E eu acho que aquilo ali pode ser base... A gente publicou o caderno também, só que agora, na mudança de legislatura, ele ficou desatualizado. Entendeu? A gente vai ter que republicar. Mas, assim, aí, tudo que tem no caderno, tem aí. Tudo. Até de uma forma mais fácil. É porque a gente lá, a gente já tinha até pegado o caderno, o antigo, eu entreguei até para a assessora nossa lá, porque é ponta de pauta na nossa próxima reunião, que a gente já ia começar a fazer essa análise, tanto a nível federal naquele caderno, como a nível estadual nos projetos que a gente tem lá. Olha só, eu posso tentar me comprometer, a Stephanie já vai olhar feio para mim aqui, porque, assim, eu posso até gerar um relatório e mandar para vocês. Só que vocês precisam, como a nossa equipe é muito grande, a gente precisa de um tempinho muito para poder preparar o material para vocês. A gente pode até preparar esse material com relatório, com todos os projetos. Se você não quiser entrar aqui, a gente imprime, põe num PDF e te manda. Gente, olha, eu não me oponho a nada. Mas eu acho que isso tem que fazer parte de ponto de pauta de todos os nossos encontros. Tem que ter um espaço para a gente, pelo menos, estar sabendo em que ponto que estão esses projetos. Sim. Cláudio, o desdobramento do nosso encontro vai justamente levar isso aí. No próximo, que eu e o Nixon, depois dela, era justamente essa ideia que a gente... Já estamos entrando, que nós já estamos entrando, que é justamente... Olha, está provado aqui, foi comprovado aqui que, na verdade, esse portal pouco ficou conhecido. Está aí, o reflexo é isso. realmente tinha essa necessidade de Luciana vir aqui explicar e tal. E o nosso próximo passo é justamente as cepuas se apropriarem desse instrumento, da questão do portal, conhecerem os projetos para poder fazer as suas atuações. que projetos desses que seriam elencados e tal. E aí, é essa discussão. Ela usou um exemplo. Lá em São Paulo, a Leda, especialista lá em acessibilidade. Já tem alguém que... Opa, então, vamos deixar aqui que sobre acessibilidade nós vamos cuidar. vocês lá, não, deixa que na parte da legislação sobre patrimônio a gente se encarrega. Então, é aí onde a gente quer chegar. Entendeu? Então, é nesse desdobramento. Então, outra coisa que a gente também vai falar na frente. A gente já está criando, já criou um portal que foi uma solicitação de vocês da CEPUA. Então, esse material que ela está falando, ninguém precisa mais pedir, ligar para ela, mandar. Não. É uma coisa que já pode estar lá no nosso portal. O portal da CEPUA. Entendeu? Então, a gente pode também, Luciana, depois ver como é que esse material pode estar lá disponibilizado para a CEPUA. Colocar um link também. Exatamente. Um link para isso. Tá? Ah, tá. A gente tem duas comissões especiais lá em Minas que estão começando no trabalho agora, que é a de patrimônio e a de artista. Então, a proposta que a gente tem lá é não... É milindroso, às vezes, você chegar e falar olha, eu estou fazendo isso aqui, isso aqui é eu que faço. Isso aí a gente já cansou de ver. Então, por que não? Igual você falou. São Paulo está lá mexendo com... Vamos colocar que eles estão... Ou Santa Catarina, ou o que for. mexendo com a TIS. E aí, a CEPUA de Santa Catarina ficou de dar um relatório sobre isso. Por que não a gente municiar a nossa comissão com isso para que eles tenham a posição deles em caminho para Santa Catarina? Sabe? Aquela coisa assim, conjunta, todo mundo... Porque aí você vai se apropriando daquilo, todo mundo. e aí o mais importante de tudo é o que vem depois. A gente começar a divulgar isso para os profissionais, para eles terem ideia do que a gente está, por que a gente quer a mobilização para que se aprove, para que se facilite a nossa vida em questão de legislação urbanística, o que for. são... só algumas sugestões para o sistema e tal também. Fiquei sabendo mês passado e não tinha o login, a gente nem sabia se tinha o login. sugestões não sei se são fáceis de operacionalizar. É uma questão, porque é dividido nas caixinhas das temáticas e tal, mas às vezes tem leis que a gente sabe especificamente qual é o número que a gente quer. Só um sistema de busca que se dá para botar o número de leis já, a gente fazer um... Tem, acho que para uma busca mais concreta que a gente já sabe outra coisa, um espaço também que seja aberto para também vocês, imagino, pelas palavras-chave, vocês buscam, vocês veem lá as mil e tantas proposições e vão encaixando e tal, mas tem às vezes PLs que vão fugir ao filtro de vocês, acho que normal, ou às vezes não tão claros nas emendas e tal, e por acaso a gente fica sabendo e quer e acha que é importante o CAU ter uma manifestação. Então, uma sugestão também que tenha algum campo que a gente possa sugerir PLs para análise. Ótimo. Incluir também. E a outra, aí, talvez demais trabalho que falaram aqui no começo do encontro, que é a questão dos orçamentos. Uma aba orçamento, assim, CPPA, LOA, é claro, isso é mais complexo. Não é muito fácil de entender. São cadernos e cadernos e... Nem todo mundo. É. Porque aí a gente pode propor as emendas e tal a partir desse sistema. não é do estadual, mas estou falando aqui do federal. Acho que a gente... Depois a gente fala como se apropriar desse sistema para construir nos estados que seria maravilhoso, mas primeiro acho que a gente pode também criar uma aba de orçamento, aí não sei como operacionaliza isso. São muitos anexos sobre diversos. pode filtrar as ações assim como são filtrados os temas, saber o que a gente pode incidir mais. E por último, acho que a José falou do site, do portal, a gente pode melhorar... Além desse trabalho, tem a agenda legislativa. Também não tenho... Estou no caldo desde o ano passado, mas não tenho conhecimento dessa agenda legislativa. acho que é uma forma... Além de divulgar o portal, divulgar a agenda. A agenda está no site do Caldo. Isso a gente pode entregar... A agenda está em PDF no site do Caldo.br em publicações. Deixa só abrir. E aí a gente pode baixar essa publicação e distribuir para quem quiser. só uma observação, Lucas. Esses projetos que estão no portal não são todos os projetos que a gente acompanha. Os projetos que a gente já tem em posicionamento não estão no portal de manifestação. aí nós temos uma aba no site em que a gente atualiza semanalmente todos os projetos que a gente acompanha. Entendeu? Não. A proposta é que não saia do porta... Até porque tem lá. Já tem a manifestação. Ok. Mas a gente não perca esse histórico. Até porque a manifestação pode ser na tramitação de uma determinada comissão. E aí vai para a comissão seguinte, tem uma... Não, aí a gente faz esse trabalho, esse filtro a gente faz. Por exemplo, o projeto passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. Teve um parecer lá. Agora ele vai passar pela Comissão de Trabalho. Quando abre, volta para o portal. A gente faz... Porque vocês, como nem todo mundo tem essa facilidade de entender o processo legislativo, a gente separa para vocês. Ah, mudou. Agora é outro parecer. Tem outra posição. Ou fizeram um substitutivo que mudou totalmente o teor do projeto, a gente bota no portal de novo. Por isso que eu falei ali, olha aqui que você vai abrir o arquivo que você precisa se manifestar. Nem sempre esse arquivo vai ser o projeto inicial. Pode ser um... Pode ser um... Um substitutivo. Pode ser um parecer. Então, a gente separa cada assunto que você vai ter que olhar. Entendeu? Estou dando aqui mais trabalho, mas eu acho que seria importante, talvez, de uma outra cor, que esses projetos não se perdessem ali do portal, já que essa é a ferramenta que a gente tem de busca. Ah, podemos... Ele mantém ali e aí... Para ter esse histórico, a gente faria uma aba dos que estão para manifestação e os que estão só em acompanhamento. E outra... E outra coisa que você falou que me liguei na hora da apresentação. De fato, o documento que a gente faz na manifestação é sobre... Não estava inteiro, o teor... O teor é o projeto inicial. O BNC. Isso. Mas talvez seja também interessante, acho que isso não é muito complexo, é que tem o link para o sistema do PL. Para a gente também... Ele tem, né? Ou não? Tem, né? Tem. Tem. Se você clicar aqui, está vendo que ele é um hiperlink? Ele abre... Ele vai para o sistema... Da cama? Eu acho que vai. Vai, né, Nixon? Aí já dá para a gente acompanhar a tramitação dessa ideia do histórico. Sim. Legal. Pois não. Você lembra que você falou para a gente que no final de cada mandato muitos desses projetos seriam arquivados? Isso. Aí eu te pergunto, já foi atualizado? Já. Já. Então, a gente já está com os projetos que estão... os que já estão... Já estão valendo. Valendo novamente. Os que foram arquivados... São os que estão em tramitação. Foi uma pergunta pessoal mesmo. Então... Assim, Lucas, dá para a gente fazer muita coisa. Eu... Assim, meu sonho é que a gente consiga fazer muita coisa. Mas, se eu conseguir fazer esse portal funcionar, eu vou estar tão feliz. porque, assim, é uma proposta, gente. Não é porque isso torna o trabalho democrático. Isso dá acesso a qualquer pessoa. Você não precisa. Você pode estar no aeroporto, você pode estar na sua casa, num domingo que você esteja entediado e tenha vontade de olhar os projetos de lei. Entendeu? Então, isso facilita. A minha ideia foi tornar isso acessível. Mas, às vezes, não está passando nenhum filme bacana. E, outra, gente, nem todo mundo tem cinema na sua cidade. Olha, eu estou aberta, eu estou aberta a qualquer negócio, contanto que isso funcione. Se vocês decidirem que a CEPUA de todos os estados querem um login, para mim, não faz diferença nenhuma. Eu gero um login para cada CEPUA. Só que, assim, eu não posso interferir na administração do CalRio. Eu não posso interferir na administração do CalPará. Aí, eu sugiro que vocês conversem com seus presidentes, cobrem deles alguma coisa. Olha, nós vamos trabalhar dessa forma. E me falem. Pode... Eu acho que tem que ser prestigiado essas decisões, deliberações do CalUF. Mas, indo na linha que você está colocando, da pessoa que não vai ao cinema e vai checar. é de a gente poder abrir esse sistema. Porque, sim, tem arquitetos que não estão, não são conselheiros, são interessados. E é uma forma da gente também chamar os arquitetos para participar do processo. E aproximar mesmo. Entendeu? Se esse sistema fosse aberto aos arquitetos de forma geral, é claro que aí vai ter um filtro ali. aquilo não é uma posição. Não é uma posição do... da Sepua, do Cal. É uma posição... Mas já... já essa... esse posicionamento já pode ser enriquecedor para o Cal em si fazer essas manifestações. Sugiro, se for abrir para manifestações gerais, que não... que... que não esteja público quais são as manifestações que essas pessoas fizeram. Sim, sim. O nome. Não precisa expor. Não o nome. Nem o conteúdo. Acho que... Porque a gente não precisa expor. Os parlamentares também podem ver isso. A gente não precisa expor as contradições também. Então, se a gente... Imagina. Entendi. Se todos os calos têm uma posição X e aí arquitetos organizados têm posições e a gente vai na posição institucional e a gente não pode mostrar essas contradições. Mas eu acho que seria importante a gente abrir para... para... para os arquitetos em geral, mas as manifestações, só os calos, quem tem a senha mais institucional possa ter acesso. Mas você está sugerindo que todo profissional possa entrar e se manifestar. Mas a manifestação dele não vai ter validade? Não. Ela vai ter validade porque os calos, assessoria parlamentar, vai... Com base nessas manifestações, podem construir a manifestação institucional. Entendeu? É uma forma... Ah, assim... É como uma consulta pública. A consulta pública não é uma... Sim. A instituição pode assimilar ou não. Vamos... Vamos... Gente, eu só queria ver você. Porque nós estamos com um problema de tempo. As sugestões foram ótimas, sabe, Lucas? Eu concordo com você com muita coisa. Mas, assim, a gente quis começar devagar para fazer a coisa pegar. Não, não. O operacional é o de menos. o que eu preciso é que a gente faça um convencimento nas bases para que as bases façam esse trabalho. Vamos começar. Entendeu? Vamos começar a ver se tem aceitação, se tem adesão. E aí, a gente leva para o macro. se isso virar uma prática entre a gente, gente, é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é um processo democrático. A gente vai poder contribuir com todo mundo. O Will Debrano quer falar, depois eu passo para você. Gente, se eu tiver que... Eu não sei, vocês me expulsam daqui, tá? Primeiramente, para parabenizar pelo site, eu gostaria de questionar um pouco essa questão. Eu acho que... Vou dar o exemplo daquele de reuso. O Carl já discutiu vários projetos que estão lá. muitos deles são repetidos. É uma quantidade de projetos iguais. Eu acho que o importante era realmente a gente saber qual foi o posicionamento anterior do Carl. Eu não sei se aí vai estar algum posicionamento de um projeto semelhante. Porque muitas vezes já se discutiu isso. Tem uma proposta do Carl. Isso não pode ser deixado de lado. Porque tem parecer técnicos que foram colocados ali. Justificativas técnicas. Isso está na agenda. Tudo que a gente já se posicionou está nessa agenda legislativa. E naquelas propostas que a CEPUA colocou várias proposições de que aquelas... Algumas foram a favor, outras foram contra. Eu acho que esse posicionamento era importante que esse pessoal das CEPUA atuais tenham conhecimento dessa coisa. Porque muita coisa foi discutida a questão do reuso da água, a questão da obrigação de teto verde, telhado verde. Tem tanto projeto lá que interfere nas cidades. Eu acho que isso tem que... A gente tem que ter uma noção do que já foi discutido para não perder esse histórico. Tá. E eu acho que a minha sugestão para a Juscelia é que de imediato a Juscelia já pegue esse link e já passa para o grupo nosso. Porque daí a gente já pode repassar para o pessoal das outras CEPUA e a gente começar a fazer um trabalho de divulgação desse portal. Eu achei também interessante, Debranda, vou até anotar aqui o histórico de todas as manifestações. Mesmo de projetos que estejam arquivados, fica como um repositório de informação. É, mas a gente não pode, infelizmente, não tem como generalizar. Porque, assim, um simples detalhe muda tudo. Então, assim, às vezes o cara quer incluir questão de telhado verde no plano diretor. Gente, plano diretor não é para isso. Então, não é porque está ali telhado verde que o projeto é igual àquele outro que a gente discutiu. Então, assim, fala de telhado verde no plano diretor, no, sei lá, no estatuto de obra, no estatuto da cidade e assim vai. E aí a gente tem que entrar em cada particularidade e ver o que cada um está falando. Ó, esse trabalho vai dar trabalho agora, mas a hora que a gente conseguir zerar isso, eu sugiro que a gente faça um esforço concentrado. Porque se eu conseguir pelo menos cinco manifestações de cada projeto, eu consigo formar uma opinião. O que eu não posso é uma manifestação já virar a opinião do CAL. Entendeu? Isso eu acho complicado e eu acho que isso pode se voltar contra a gente. Eu vou passar para o Luiz, que estava... É, a gente está com pouco tempo, gente. Eu encerro, então? Então, 300. 301, 302, 304. Não, desses 300, quantos ao todo ali? Deve ter uns 150 só sem manifestação. O resto já tem posicionamento. Tá? Sim. 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 Mas a ideia que a gente não leve no seminário é essa discussão mais. No seminário, a gente vai levar o nosso posicionamento para convencer os deputados que estão lá. Porque o que a gente fazia? A gente fazia o quê? A gente ia lá dentro do Congresso falar para a gente mesmo. A gente tem que ir com a posição pronta, ir para o Congresso falar o que a gente pensa para eles. não é? Então, por isso que foi mudado. Luciano, eu vou ser muito breve. Eu queria parabenizar pelo trabalho. Eu acho que a parte mais pesada já foi feita. Eu acho que todas as sugestões são coisas muito simples, muito pequenas. E eu concordo que a gente precisa fortalecer isso enquanto um portal mesmo da assessoria legislativa, que a gente tem muita dificuldade, eu enquanto também representante de entidade, enquanto IAB e tal, de saber o que a assessoria está fazendo, como que estão discutindo tal lei. Hoje eu sou assessor de um deputado e eu faço esse trabalho que vocês fizeram à mão, manual. Eu fico entrando em site de assembleias para poder ver se tem alguma proposição. Isso está tudo no nível federal, está tudo feito. Acho que a gente tem que levar isso para o nível estadual também. Eu estou louco para voltar lá para o gabinete e apresentar isso para o pessoal, que é muito incrível, é um trabalho muito incrível. Agora, realmente, a gente precisa jogar isso tudo para dentro dessa plataforma. A agenda precisa estar aí. A gente pode pensar em enquete. A gente realmente precisa transformar isso, que é uma coisa totalmente burocrática, muita informação, em algo atrativo. E concordo com quem colocou que a gente precisa divulgar isso amplamente, porque isso não é interesse só de quem é das comissões do CAL. Isso é interesse de todos os arquitetos. De toda a categoria. É de interesse das entidades. E isso precisa estar lá, em destaque, na página principal do CAL. E algumas leis, mas óbvio que a gente não vai abrir para todo mundo fazer comentário em todas, porque realmente o trabalho fica inviável para a quantidade de lixo digital, inclusive, enorme. Mas alguns projetos específicos, que são muito caros na nossa profissão, aqueles quatro prioritários ali, eu acho que eles podem estar abertos para todos os arquitetos. Não tem porquê não, sabe? Eu acho que é isso. Eu queria finalizar, mais uma vez, para analisar pelo trabalho. Olha, eu só vou destacar que todo mundo pode ver os projetos todos. Toda a informação pública dos projetos, qualquer um pode entrar e olhar. Só não... Mas precisa ser mega divulgado, eu mesmo não sabia disso, não estou sabendo hoje. Talvez a gente esteja com uma... Você tem que clicar em várias abas, não sei o que, para achar isso. Ou seja, naquele universo de informação que é o site do CAL, eu não ia chegar nunca. Gente, mas olha, eu vou fazer um pedido que eu não poderia fazer. Reclamem. Não, eu estou falando sério. Reclamem, porque eu falo da minha área. Se vocês me ajudarem, talvez eu... Eu vou fazer as duas coisas, vou fazer um elogio e vou registrar... Não, reclamem. Está muito escondido no site, vou reclamar. Eu agradeço os elogios, mas as reclamações são muito bem-vindas. E a gente precisa mudar isso. Então, dentro dessa ideia de ser disseminado para todos poderem dar uma opinião, talvez fazer essa triagem de todas as manifestações ou ter sugestões ali que sejam colocadas seja mais difícil. Talvez um link onde vá cada um que entra e possa colocar se é convergente, divergente. Não, mas abrindo. Nessa ideia de abrindo. Então, você teria um total que você não precisaria estar computando, mas você teria uma totalização. Sim. Quantos são convergentes? O portal vai fazer isso, Leda. Não, mas abrindo. Não só dentro das secuas, com a ideia para todos. Talvez não abrir para dar uma manifestação. Mas há votação... Mas há votação... Há uma votação de convergente, divergente, porque aí você tem um entendimento... Pelo menos... O meu medo é entrar qualquer... Vamos supor, Leda. Qual é o meu medo de abrir para o público em geral? Tem o projeto do Ricardo Isaac que é contra os arquitetos. Qualquer engenheiro vai entrar lá e, ó... Só favor, só favor, só favor, só favor. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sim. Inclusive, quem tentar se manifestar... Só um minutinho. Quem tentar se manifestar e não colocar as contribuições, ele não salva. Ele estava na fila ali, viu, Michel? É fazer uma análise crítica. Você entendeu? Porque se uma pessoa entra e faz uma manifestação e ela está lá até hoje, e ele não tem nem... Qual é a motivação que ele fez aquilo? Eu acho que tem que ser aberto isso para a gente qualificar essas coisas, esses projetos, para levar... É igual você chegar para um assessor do deputado que não é formado na área e o que ele entender, ele vai colocar. E, às vezes, o que ele entender não tem nada a ver com a realidade. O nosso meio é que precisa fazer essa análise técnica, construtiva, para que os projetos sejam qualificados para ser mostrado para... Na hora da plenária, Ninguém entende de arquitetês, urbanês, vou colocar assim, você bem... Você entendeu? Para chegar e levar em uma linguagem tranquila. Bom dia a todos. Infelizmente, lamento aí a nossa atrasa que cancelaram o nosso voo e, realmente, a gente só conseguiu chegar agora aqui. Eu queria fazer uma contribuição pegando ali o gancho do colega em relação às reclamações que você viu. Quando a gente fez o encontro das finanças, a gente propôs para a gente fazer uma carta conjunta do encontro, onde essa carta era encaminhada para o CalBR pedindo a solução de problemas que eram recorrentes dentro do site, dentro do próprio Cical, para que tivesse mais força. Afinal, aqui é um encontro nacional de todas as CEPUAS. A gente detectando que o site está com esse problema e a gente facilitar o acesso, talvez a gente fazer no final do encontro, o Josélio, uma cartazinha, mandando para o CalBR que solucione isso o mais breve possível e com a assinatura de todas as CEPUAS UFs, tenha mais relevância e seja atendido. Porque a gente já fez muita reclamação na ouvidoria que, infelizmente, eu não sei qual é a base que eles tomam para resolver ou não, só perca de tempo, digamos assim, sabe? Então, assim, seria muito interessante, talvez, no final do encontro, a gente caminhar isso para o TI, para quem trabalha com o site do CalBR, para se solucionar o mais rápido possível. E a questão dos comentários, eu também concordo em tomar muito cuidado e ter login. Porque na época que eu vi essa questão levantada da engenharia, foi muito cruel com a gente. Os engenheiros têm muito mais força, têm muito mais tamanho que os arquitetos e estavam fazendo uma campanha para disseminar o arquiteto. Então, assim, tem colega que nem lê, vai pela massa. Então, se a gente deixar aberto, pode ser que essa massa, às vezes, prejudique o nosso trabalho em vez de somar com ele. Então, acho que seriam esses dois posicionamentos que eu tenho. Gente, só... Viu, Luciana? Só queria te ajudar um pouquinho nisso. Para vocês verem que, na verdade, essa foi uma proposta da Luciana e equipe, e que o que a gente observa é que não aconteceu nem dentro do CAL VR, certo? E nem dentro dos CAL UF, gente. Não é? Concordam? Então, a proposta é... Vamos primeiro, aqui entre a gente, organizar isso aí, dar prioridade, encontrar uma sistemática, que a gente coloque isso aí para funcionar entre a gente. Se a gente começar, pelo menos pelas CEPUAs, que é o que a gente... A proposta é essa mesmo. Aí, depois, a gente vai estendendo, vai abrindo, vamos vendo quais são as dificuldades de tratar. Nós temos um exemplo. Nós paramos, a CEPUA CAL BR, parou um dia, planejamos uma reunião... Dois dias. Para tratar sobre isso daí. Quando a gente abriu, a gente ficou enlouquecido. Mais de 100 projetos que se repetiam. Quando a gente puxava um, ia tratar o outro, a gente via que tratava da mesma coisa. Uma loucura. Ficamos duas reuniões da CEPUA e fizemos quantas? 51. 51. Então, assim, aí nós já demos a sugestão para ela. Só dentro da categoria dessa daqui, de políticas ambientais, que, inclusive, é a maioria, ela fizesse uma organização por temas. E já foi isso que ela fez. No sentido de sistematizar, de melhorar esse acesso. Então, nós estamos justamente aqui, a proposta é essa. A gente aqui, entre nós, vermos uma sistemática de colocar. A gente acha isso importante. Então, para depois a gente ir avançando e melhorando. Mas ficou claro aqui que muita gente nem conhecia isso aí. Outros que tentaram entrar, não sabiam, encontraram dificuldades. E foi esse o objetivo de trazer esse tema para cá. também, Lucas, ali você consegue pesquisar por legislação também. Aí dá para fazer esse filtro também. Gente, o Nixon vai falar. Só um instante. Bom dia a todos. Só uma coisa que eu ia falar, que o Joselo já acabou colocando. Quando a gente colocou essa força-tarefa para poder analisar, o sistema estava bem, bem, isso ainda. E a gente observava que começava a ler algo sobre acessibilidade e, de repente, estava praticamente repetindo a 90-50. É praticamente repetição. Às vezes, começava a iluminação, projeto de iluminação para agrovilas. Aí, logo após, um outro projeto, iluminação para cidades de pequeno porte. Aí, depois, outro projeto de iluminação para cidades de até mil habitantes. Então, existe um leque de projetos que cada deputado olha a perspectiva do Estado dele. Uma realidade da regional dele de Estados que, às vezes, para ter acesso à cidade é por rio e não por estradas. Outro só acesso aéreo, nem rio e nem estrada. Então, cada um fica olhando essa perspectiva e falta esse olhar nosso de poder comungar essas informações e daí surgiu a questão desses sub-itens. O que acontece? Para facilitar o trabalho, em cada projeto desse já tem até um resumo. Só virar aqui um pouquinho. Não vou cair da cadeira. Existe um resumo de poucas linhas ali, de sete linhas, cinco linhas, do que trata a temática. E o que é outra coisa importante? Dentro dessas temáticas, às vezes, o assunto é relevante, totalmente convergente com a gente, mas o projeto é totalmente cabuloso, distorce totalmente nossos princípios da questão da urbanidade, da questão do uso, da rogosidade do território, que, às vezes, aprovando um projeto de lei nacional, entra em confronto com diversas outras linhas para outros estados. Um exemplo simples, a questão migratória. A relação migratória para o Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu também, é diferente da relação migratória em Roraima, lá na minha situação com a questão dos venezuelanos. O tema é o mesmo, mas sentidos diferentes e extremidades. Então, é necessário essa questão do olhar regional, inclusive até para como as cooperações aqui estão sendo importantes e essas observações. O que eu ia falar, que é até rápido, a gente vai colocar para o comecinho da tarde, que já dá a introdução para o trabalho seguinte, porque, já que essas observações têm sido importantes, a gente precisa dar mais publicidade a esse item que a gente achou que estava, a gente achou que, na verdade, não se interessavam as comissões, não se interessavam em se manifestar em relação a esse projeto mesmo, mas, pelo contrário, todo mundo tem interesse e, na verdade, não sabia da informação. A proposta, então, eu já até colocaria, a gente criar mais 27 acessos. Mais 27 links para cada CEPUA. Porque, por exemplo, o presidente pode ter uma manifestação do CAL como plenário e a CEPUA enquanto comissão. Assim, a gente conseguiria ter. A Stéphine falou o seguinte, que a maior parte das manifestações são aquelas que nós colocamos naquela força-tarefa de 51 projetos. E outro, vocês vão ficar ainda bravos com a nossa falha. Isso aqui custa 3 mil reais por mês. que, se não estiver utilizando, vai ser cancelado o convênio. Não tem por que manter, pagar se não está se utilizando da ferramenta. Então, como é que a gente paga isso? Se manifestando, produzindo esses materiais e colocando para essa publicidade. outra particularidade. Vocês viram nos sites, nas redes sociais, até no nosso último encontro de CEPUA, tivemos com o secretário de Habitação, o secretário de Desenvolvimento Regional, com o ministro, com a Comissão de Desenvolvimento Urbano, com o Feliciano, enfim, todos eles estão abertos a projetos, até porque não tem projetos novos. Eles não... Exatamente. Na última reunião, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, falou assim, traga um projeto. O que vocês trouxerem com o olhar e tal, o que mais tem aqui é parlamentar precisando de projetos para abraçar, até para poder marcar território, querer ser o pai da criança. A gente não quer ser o pai da criança, a gente quer fazer o Brasil funcionar. E o governo federal, a gente percebeu que está com muito esse olhar da rugosidade do território, as particularidades do desenvolvimento regional e por território. Então, observe o seguinte, até a própria virou notícia do novo modelo de habitação de interesse social que já vão ser republicados agora. Querem soluções por região e não um único modelo nacional. Então, é a oportunidade que nós temos em relação a esse sistema e aproveitar que alguns casos, por exemplo, o próprio Rio Grande do Sul não pegou a temática de desenvolvimento do transporte, por exemplo? se tem esse poder no tema, essa capacidade de desenvolver e já discutiu, já quebrou a cabeça lá, não tem por que a gente ficar abrindo aqui e já vai lá na questão de transporte público e peia, fazer funcionar. Então, se tiver mais uma contribuição, já que já é meio-dia também, já acabou o nosso horário aqui para o almoço, peço compromisso que a gente volte no horário, até porque as atividades vão ser exaustivas, a gente precisa criar uma subdivisão aqui por necessidades, por regiões e a gente precisa dar uma resposta e pagar isso aqui. Pode ser que no final aqui, quando a gente começar a fazer alguns acessos, a gente pode até começar a fazer umas contribuições até mesmo à tarde para se quiser fazer um exemplo e já surgir necessidade de alterações, a gente já sugere aqui para eles, tá ok? Ô, Nigo, só para talvez um... para ficar mais rico talvez esse processo de contribuição, será que seria legal o CAO disponibilizar para algumas entidades de classe também o acesso para fazer essa manifestação? IAB, SB, acho que seria legal talvez... Já tem. Já tem? Cada presidente de IAB tem, cada presidente de CAOF tem, cada conselheiro federal tem. É porque assim... E suplentes também. É só pela questão também que a gente vê que nem todas as CIPUs vão conseguir dar manifestação em todos os processos. Nem todos os estados têm CEPUA. Justamente isso. O Amapá mesmo agora que a gente criou. Então, quanto mais pessoas participarem desse processo, pessoas técnicas participarem desse processo, acho que fica mais rico também. Mas já que tem, então... Todo o CAO nacional tem. E um informe que nós estamos propondo. Na última reunião do CAO foi deliberado uma oficina de manifestação no CBA. Então, a gente quer levar isso para o CBA, que vai ser no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai tentar levar essa discussão para lá também. Marili? A minha contribuição é no sentido da leitura que a gente faz dessa lei com uma palestra do professor Paulo Carmona lá em Goiânia. Eu entendi que essa sobreposição de lei ela nunca é assim exatamente ao acaso. Então, às vezes, a leitura disso acompanhada de um advogado, isso é muito bom. Então, eu fiquei sabendo que tem o que tem a cadeira da OAB dentro da CEPUA. E isso ajuda demais na leitura do texto, porque, às vezes, eu vou ler um projeto de lei desse e você não entende. E esse advogado, esse rapaz lá do direito urbanístico, praticamente me convenceu de que nada disso é colocado de forma aleatória. isso é absolutamente estratégico. Então, três leis com o mesmo teor, ela não é exatamente uma coincidência, ela é uma intenção de cada ator que está construindo isso aí. Então, na manifestação, quando a gente passa por uma consultoria, por uma assessoria de um cara do direito urbanístico, isso vai colaborar muito com a gente. Sim, com certeza. Essa coisa da cadeira do direito administrativo, seminário com esses caras do direito administrativo, até o Hidel Brando estava falando de um congresso que vai ter, a nossa presença nessa transversalidade, nessa intervenção, isso vai ajudar demais para a gente ajudar. É muito importante. Você quer falar, Hitor? Emílio? Depois dela? Para complementar mesmo o que ela estava falando, é assim, a gente poderia ter, talvez, uma articulação mais específica com a OAB de cada estado, porque, por exemplo, no AOB Pará, existe uma comissão, assim como a OCAO também se organiza em comissões especiais, eles também fazem isso. Então, existem as comissões exatamente, voltadas para isso. e a gente lá tem tido uma parceria muito interessante, eles têm um pouco a agenda deles também, mas, eventualmente, em casos como esse, de projetos de lei que tenham um desdobramento mais complicado, alguma coisa mais polêmica, uma manifestação conjunta seria excelente. Então, isso é nessa conversa entre CEPUAS e essas comissões especiais das OABs em cada estado. Então, Roberta, o sistema te proporciona realizar uma comissão, uma reunião conjunta e fazer essa discussão. Claro. E, também, no Congresso de Direito Urbanístico, nossa, seria uma oportunidade de apresentar isso. De repente, propor à organização um espacinho para o CAL para falar sobre isso, sobre esse trabalho legislativo, do acompanhamento legislativo e a disponibilidade também dessas informações. Acho que seria muito bom uma forma de divulgar para um público bem especializado que tem muito a contribuir, que tem muito arquiteto lá participando. Então, seria excelente. Quando vai ser esse congresso? Já olho aqui. É outubro? O Cláudio... Não, é o Congresso de Direito Urbanístico ou o Congresso... Ah, do IBDU? O Cláudio quer saber, primeiro, quantos estados têm CEPUAS constituídas? Acho que... Quantas são, Isabela? Estado que tem CEPUAS? Acho que uns 13, né? Acho que uns 13. só para complementar o que a colega falou, a nossa CEPUAS é uma CEPUAS que nós temos três representantes fora dos conselheiros, né? Um representante do Ministério Público que tem nos dado um excelente assessoramento. A gente trabalha junto com eles, muitas proposições, eles pegam os dados da nossa comissão para entrar na justiça contra qualquer alteração de lei. Nós temos um representante que era da OAB, que era da Comissão de Políticas Urbanas, uma coisa assim, Desenvolvimento Urbano, da OAB, e ele nos dá uma contribuição valiosíssima na questão das leis. também temos os representantes das universidades, que eles escolhem um representante para participar da CEPUAS. Então, esses três representantes nos dão uma força muito grande. Até agora, essa é uma das proposições que eu ia fazer, para que a gente fizesse um encontro da CEPUAS lá em outubro, em Palmas, paralelo a esse congresso, porque daí os conselheiros da CEPUAS poderiam participar desse congresso. Lógico que tem que pagar e a inscrição é muito cara. A gente espera lá um mínimo de mil pessoas na área do urbanismo de todo o Brasil. Então, seria muito importante para nós ou fazer uma reunião antes e vir com a proposição para o congresso, discutir no congresso, ou talvez depois, mas acho que é melhor até antes. e o pessoal continuar. O único inconveniente é que em outubro já tem o outro congresso nacional, CBA, lá em Porto Alegre, que também é importante. Não, esse do IBDU é lá em Palmas. E aí vem a sugestão seguinte, lá eles são fechados, porque o pessoal do Direito Urbanístico vai... Mas eu acho que talvez se compensasse, ainda dá tempo de tentar fazer. uma fala da Luciana para que ela falasse desse acompanhamento dessa legislação que pode mudar muito a legislação urbana brasileira. E como a Luciana entende bastante dessa área, seria interessante que nós, CEPOS, fizessemos uma recomendação ao IBDU e o CAL, ao IBDU, e pelo menos convidar o presidente para ir. Ele já tem ido embora, mas convidar o presidente para ir a Palmas, já foi retrasado, mas não era presidente, mas pelo menos uma vez nós vamos receber um presidente, convidar ele também para ir para lá. Eu acho que é isso aí, pessoal, minha contribuição. uma rápida manifestação, Luciana. A experiência Rio Grande do Sul é um pouco mais nutrida. Nós temos um corpo muito forte de advogados que participam, quatro ou cinco advogados de planta que trabalham permanentemente, além de um assessor parlamentar e institucional, que é diretamente a voz do presidente nasce PUA. Portanto, todo esse processo do portal ele já sabia. E aí ele me fez ontem um par de perguntas diretas e concretas para ver como é que ele vai utilizar todo esse tipo de ferramenta. Como é que é o nome do assessor? Do assessor, ele é Fausto Loureiro. Fausto Loureiro. Então, ele me mencionou, olha, a gente tem mais de infinidade de projetos aqui, a gente não tem pernas para poder abraçar tudo isso, verifica quais são os projetos prioritários que o KVR se está posicionando para que a gente possa contribuir com isso. Existem PLs que são de tramitação ordinária, que vão, arquivam, desarquivam e dão um processo só de cinco, sete anos, passarão e a gente não vai contribuir muita coisa. Mas tem projetos que são estratégicos, que estão quase por ser assinados, que aí precisa urgentemente manifestação dos KVRs. Então, essa é a manifestação basicamente que eu deveria fazer para vocês. A gente atenta em login, já acessa esse tipo de coisas. Ele que trabalha com os abogados do KVRS e são algumas coisas que estão dificultando o uso correto, digamos, para poder deslanchar todo esse processo. Ótimo. Gente, então, queria agradecer. Muito obrigada pela atenção, desculpa pela desorganização do evento. e... Eu não sei, aí eu vou passar para... Meio dia e dez agora, retornamos então as duas. Eu estou à disposição, se vocês precisarem. Tem como voltar lá, deixar meu e-mail. A Letícia quer falar onde vocês podem almoçar. Não, gente, aqui tem algumas coisas mais simples aqui em frente, mas tem um restaurante grande, uma terra em Brasile, que é virando a Esquimilí. Só para vocês saberem. Eu estou com uma dúvida. Eu vim especialmente por causa dessas ações, ação, projetos de lei por região, análise e proposição. Isso vai acontecer ainda à tarde? Como que... Vai ser o primeiro ponto. Obrigada. Olha só. Da programação, a gente deu uma encurtada aí, enxugada e concentrou os pontos num só para a gente poder otimizar o tempo e poder gastar o tempo que nós temos processando, trabalhando e criando alguns resultados. Então, vamos pelo seguinte princípio. Como eu falei para vocês, as discussões que acabou gerando no Ministério, no Congresso, e tudo mais, deu esse novo perfil de trabalho, essa nova linha de trabalho por região. Uma necessidade por região. Vocês viram naquela apresentação do secretário no outro encontro, teve até uma conselheira do Rio Grande do Sul que não gostou, falou assim, mas o Rio Grande do Sul não está sendo contemplado, tudo para o norte, nordeste e tal. E aí o momento da gente mostrar que todas as regiões têm necessidades, seriam agora pela forma desse trabalho, com esse viés, com esse desenho que a gente vai dar para as propostas. Bom, então, a partir desse momento a gente vai desconsiderar a CEPUA BR ou a CEPUA F. Nós somos CEPUA. O processo que surgir aqui, o produto que surgir entre nós é um único produto, com as ponderações por regiões e a gente apresenta esse trabalho. Então, primeira coisa, a gente precisa desenhar qual é o plano de ação. Vocês devem ter visto na programação que vai estar separado conselheiro, a gente conseguiu colocar um conselheiro por região, um conselheiro federal, que eu estou dizendo, para que esse conselheiro federal, na verdade, até provoque pouca intervenção no grupo, mas sim compilhe essas informações para a gente levar para a CEPUA, construir e colocar para a Luciana trabalhar esses pontos com os parlamentares. Então, observe bem, por exemplo, eu acho, por exemplo, que eu estou na região sul, mas eu sou lá do extremo, lá no hemisfério, estou lá em Roraima, mas eu quero intervir o mínimo possível, porque eu quero que os conselheiros que estão vivenciando aquelas problemáticas da região sul coloquem, o nosso problema é transporte, não, o nosso problema é migração, ou era para estar fazendo frio, não está fazendo mais, porque eu fui no Rio Grande do Sul, passei calor. Seminário de ética foi um calorão danado lá. Pois é, pois é, tem calor, mas a gente tem experiência lá em cima, eu vou pular essas imagens aqui, que eu ia falar o contexto de cada reunião dessa e dessas duas figuras aqui, que é importante para a gente, tanto o secretário de Habitação como a de Desenvolvimento Regional, essa aqui vocês conheceram, e esse aqui é o cara que está responsável de redesenhar a questão da habitação, mas a Josélia vai entrar nesse assunto com vocês já já. Sim, sim, ele é daqui, Brasília, ele está e isso, 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 ele é, não, realmente, nós estamos na casa do Ministério da Integração, é aqui. Já já a gente vai buscar ele ali pelo pescoço lá. Bom, quando a gente estava montando o planejamento para essa nossa segunda reunião, a gente até pensou, vamos dividir para o tema, vamos colocar, separar em grupos, falar assim, tais pessoas trabalham com transporte, tais pessoas com mobilidade, com iluminação pública, saneamento, tal, só que todas as regiões possuem os mesmos temáticos de necessidade, por exemplo, com causas diferentes. Então, a questão do saneamento, né, a Amazônia tem um problema de saneamento gravíssimo que também é o sul, mas só que com viés diferente. O que que acontece? Na última reunião da CDU, o coordenador, que não é o Frota, é o Feliciano, é, Marcos Feliciano, deu uma dica importante para a gente conseguir fazer as coisas andarem e conseguir funcionar. O atual, a atual gestão tem muito do viés da segurança, do tema da segurança. Eles compraram essa fachada de segurança. E acabou que a gente, por exemplo, no momento, o próprio presidente Luciano falou assim, um real investido em saneamento, você consegue economizar quatro reais em saúde, né, é óbvio, para nós isso está claro, nós arquitetos urbanistas. Só que para eles, para quem não é do ramo, igual ele mesmo, o próprio Viníciano confessou, eu não entendo nada de urbanismo, eu estou aqui para coordenar, fazer a coisa funcionar, fluir, aprovar, dar andamento, e vocês que têm esse conhecimento técnico, traz e a gente consegue mudar. só que eu vou falar uma coisa para vocês, quer agilidade, quer fazer funcionar? Tenta encaixar o tema segurança naquilo que vocês estão querendo propor. Falar em iluminação pública, por que a iluminação pública traz segurança? É até óbvio para a gente, mas para eles precisam estar assim, instalados, um cartaz com a palavra segurança, para a gente conseguir ter agilidade naquilo que a gente quer. Por que a urbanização, a urbanização de favelas é importante para a segurança? Dá esse viés. É uma dica que ele deixou que teria um apelo diferente para eles. para a gente parece que está óbvio, mas seria importante nesse momento a gente conseguir dar essa carinha da segurança que é o que eles estão entendendo ser importante no Brasil. É revoltante, mas vamos lá. dos projetos em andamento. Muita coisa daqueles 105 que a gente analisou, tem muita coisa de gestão, de investimento, de liberar reinvestimento para tais disciplinas. Então, muito daqueles projetos, vocês vão ver que falta o olhar urbanístico e até humano também. A questão de como converter essas dispendiosas emendas parlamentares e transformá-las em algo humano e urbanístico. Então, falta esse olhar, colocar isso nas nossas manifestações. Até vocês vão observar que tem muitos projetos idênticos, idênticos, só o número alterado. O futuro, qual o cenário que a gente quer mudar, o que a gente quer buscar com essas nossas propostas. Então, a gente já tem que construir aqui uma ideia, uma estratégia de governo mesmo. A gente precisa desenhar para poder fazer a coisa acontecer e os levantamentos, diagnósticos regionais. Bom, então, tudo isso que começa aqui, esses projetos de leis que estão, vocês precisam multiplicar agora nos estados. No momento que vocês forem discutir se sepua no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, sei lá onde for, multiplicar, mostrar o que está em andamento e não perder a oportunidade de propor algo novo. Se viu que dentro dos projetos de andamento não está contemplando aquilo que vocês acreditam que seja importante para Minas Gerais, você tinha que comentar comigo um negócio sobre habitação rural. Lá nós começamos, por exemplo, em Roraima, uma discussão sobre habituação indígena, porque pegaram aquele mesmo modelinho do Minha Casa Minha Vida com o boiler e o banheiro dentro e colocaram nas aldeias. Os banheiros viraram chiqueiro ou horta, porque as necessidades biológicas não podem ser feitas dentro da residência. É uma questão cultural, é uma questão indígena. Então, é pegar esse vinhês do Norte, do Centro-Oeste e, se não está escrito, nós fazermos a proposta. O que mais tem é gente querendo ser pai de criança. Eu vou fazer só uma observação, eu vou concluir aqui e aí depois a gente faz todas as manifestações juntas, só para a gente conseguir dar andamento. Então, manifestação, apesar de a gente estar separando aqui por região, mas faça do seu estado também. Porque, por mais que o Centro-Oeste, Goiás e tal, tem problemas diferentes, tem situações diferentes. Aqui? Esse? Ah, tá. Questão das temáticas, os projetos que estão em andamento, o futuro, o que é o desenho que a gente quer e o levantamento dos seus estados. Tem, tem, tem. Isso aí tem em PDF. Já joga no grupo. É mesmo? Ah, do Rio Grande do Sul? Qual é o Rio Grande do Sul? Ah, da Ética. Vamos em direto, porque o coordenador da Ética está aqui. Está lá para cima, né? Bom, vamos lá. Você encaminha para o grupo aí agora? Pode encaminhar agora aí. Ah, tá. Não, mas está colocando no grupo agora já o PDF. Então, os olhares regionais, né? O que a gente precisa fazer hoje? Propostas. Análise do que está em andamento, mas principalmente propostas. eles estão sedentos por propostas. Da experiência que nós tivemos da última força-tarefa de análise dos processos. Nós aproveitamos, a gente aproveitava já as nossas viagens que, querendo ou não, por exemplo, a viagem começa, o seminário começa a 8 horas da manhã no outro dia, só que a gente acaba chegando um dia antes. A gente está aproveitando esses momentos já que chega tudo antes e senta e reúne, faz uma força-tarefa de trabalho para poder analisar. A única parte decepcionante que a gente só aprendeu durante o processo é que quando mudou a gestão, todos os processos foram para uma gaveta. Todos os projetos de lei foram para uma gaveta e os nossos pareceres ficam lá. Caso 20 daqueles não tenha nenhum deputado ou nenhum senador que se interesse em resgatá-lo, morre. Morre. Esse é o preço. Só que não é o caso no momento. No momento, agora, estão todos sedentos, todos querendo aprovar alguma coisa, todos precisam aplicar dinheiro em algo e tendo algum subsídio técnico, o olhar técnico, o nosso olhar, para eles seriam excelentes. Então, já que aquela proposta que nós fizemos aqui com a Luciana, ela vai disponibilizar então mais 27 acessos, um acesso por CEPUA. Caso o Estado não tenha CEPUA, alguns Estados, eu sei que, por exemplo, Roraima não tem CEPUA, na verdade, não tem nem conselheiro suficiente para ter CEPUA. não sei como é que vocês conseguem ter, só com três. Olha aí. Tem que ter uns voluntários desses. Tem convidados, excelente. Então, por exemplo, estratégia. Outra coisa importante, essa troca de experiência, por exemplo, não tem braço, mas tem pessoas dispostas. Coloca um conselheiro e mais dois, três convidados, especialista em alguma área, enfim, sempre tem alguns mais dispostos. e o mais preocupante e interessante, por exemplo, esse modelo, igual eu falei para vocês, a gente está pagando três mil reais por aquele sistema que acabou de ser desenvolvido. Acabou que eu digo um ano para cá. A gente precisa da funcionalidade e ele funcionando, tem como a gente desdobrar isso para os estados. É questão de link, é questão de reorganizar, e aí vocês poderem dar andamento nesses processos nos estados. O que precisa um cuidado, uma cautela, depois, é esse feedback, o monitoramento disso aí. Se isso deturpou, se isso precisa de intervenção. A gente tem uma grande dificuldade aqui em Brasília, eu acompanho o desespero da Luciana, que é um projeto que está lá no fim da fila, de repente, do nada, ele é resgatado e coloca em pauta na hora. Então, ter uma pessoa, um assessor, um assistente, um estagiário que cuide desse monitoramento também é importante para cada cepua nos estados. E é uma forma de a gente dar uma devolutiva para os arquitetos, para os profissionais. Ele quer saber o que você está fazendo, qual é a defesa da sociedade, porque isso aqui é defender a sociedade. E isso aqui é uma forma de a gente trazer melhorias e implementar políticas mesmo. Essa é a proposta. Não é, minha coordenadora? Então, gentileza. É. Aí a gente junta tudo. não, mas se vocês quiserem começar a perguntar para ele e ficar igual de manhã que a gente também não tem problema. Mas a dinâmica é que a gente pensou, porque na verdade, até o da Luciana, a gente tinha imaginado, entendeu? Fazer tudo e no final... Exatamente. Não, não. Já ganhou um dia na manhã. É, não. E a gente deixou rolar porque realmente... É, e a gente acabou deixando acontecer porque realmente foi bem produtivo. A gente viu que as pessoas não sabiam, não conheciam o portal, nem nada. Então, isso aí pode passar. Não é ela que está... Não, não. Era só... Só para a gente relembrar a nossa... A finalidade da CEPU. Eu já falei na abertura, na minha fala, que é zelar pelo planejamento territorial, defender a participação dos arquitetos e urbanistas na gestão urbana e ambiental e estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado. Então, assim, para a gente não perder esse foco. Não, eu estava de óculos escuros, gente. A Isabela, eu tiro esses óculos aí, né? dentro dessa perspectiva de política, de Estado, de fomentar o nosso papel, dos arquitetos. Então, é que fizemos esse contato com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano, que já esteve aqui no nosso primeiro encontro. pode passar, Isabela. E, do encontro, do primeiro encontro para esse, aconteceu também essa reunião com o ministro, Gustavo Canuto, que é o secretário nacional de Habitação. Bem, desculpa. O ministro e também estavam lá o secretário de Habitação, que é o Celso Matsuda, e a secretária regional, que é a nossa conhecida, que já esteve aqui. Então, essa reunião aí, gente, aconteceu depois do nosso primeiro encontro. Entendeu? Que também fizemos essa proposta. E, Nixon já falou um pouco, foi uma conversa muito boa, foi uma conversa muito boa, onde se discutiu a questão do programa Minha Casa Minha Vida, eles demonstraram a intenção de reformular esse programa, reformular esse programa, e o secretário Celso também falou, demonstrou que seria de grande utilidade essa participação dos arquitetos nessa problemática. Foi por isso, inclusive, que eles que nos convidaram para essa reunião, certo? A primeira reunião fomos nós, essa segunda aí já foram eles que nos chamaram. Mas também, só para a gente ter uma ideia, gente, que naquele momento ali, ainda, o Ministério ainda era composto pelo... Depois disso daí, agora nós já estamos diante de uma outra realidade. A volta do Ministério das Cidades, a separação do Ministério das Cidades, da integração... Hã? Então... Então, é isso aí. É. E aí, hoje, hoje, nós convidamos, sim, um representante do Ministério, só que não veio. A gente queria justamente ouvir deles como é que estava realmente essa questão. Mas eles não vieram. e também convidamos... De qualquer forma, o que era o Ministério das Cidades estaria na pasta hoje da Adriana. Tem microfone aqui. De qualquer forma, essa pasta e todas as nossas deliberações, esses projetos, hoje estariam na pasta da Secretaria da Adriana, que é arquiteta e urbanista. que é a Secretaria de Deputação, que é a Secretaria de Deputação, que é a Secretaria de Deputação, que é o movimento urbano, que é da TREA. Isso. A Secretaria de Deputação é de desenvolvimento urbano e regional, que é da... Desculpa. Bem, então, como o Nixo falou, está aí na programação, a gente trouxe aqui só para relembrar quais foram os pontos que foram levantados no primeiro encontro para que, daqui a pouco, quando a gente for dividir os grupos, a gente também não perder de vista isso aí. Isso daí já foi o resultado do primeiro encontro. O que surgiu? Criar caminhos para a maior atuação dos profissionais da arquitetura e urbanismo nas prefeituras, reconhecendo a necessidade da ação política, de uma maior articulação para alcançar a gestão pública na esfera local e na federal. Discutir de forma concreta, buscando uma maior atuação sobre as questões urbanas e de inclusão social, principalmente relacionadas à habitação, espaço público, circulação, mobilidade, de acessibilidade, preservação do patrimônio, sustentabilidade, assistência técnica, interiorização, equidade social e espacial. Bem, buscar meios de lidar com a complexidade do crescimento das cidades, onde as transformações rápidas se contrapõem à lentidão das transformações planejadas, consolidar mediações, ou seja, ações de curto prazo e planejamento de longo prazo, buscando instrumentos mais eficientes de regulamentação. Gente, é só ver aí, isso aqui ainda está muito amplo. O que a gente quer, justamente, no trabalho de hoje, é afunilar isso aí. Então, principalmente, quando está ali, olha, ações de curto prazo e planejamento de longo prazo. Então, tem uma gama, as propostas ainda ficaram muito abertas. O que a gente quer hoje aqui é que isso daí realmente se transforme em ações. Buscar a integração das CEPUs, que é o que nós já estamos fazendo, promovendo troca de experiências, questionando o que foi feito até agora, estudando estratégia de ação a curto e longo prazo. Então, a esse respeito, atendendo, inclusive, uma proposta, no mesmo dia, nós criamos o grupo CEPUA Nacional de WhatsApp. E, sim, saiu daqui uma proposta de criar uma plataforma onde a gente pudesse se articular, promover. E isso, sim, nós também já fizemos. Começamos, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. A Isabela já vai colocar o link no grupo aí agora. E não só isso. Logo, acho que no dia seguinte, nós enviamos para vocês todo o material aqui produzido, mesmo sem edição, sem muita elaboração, disponibilizamos todas as palestras e tudo o que foi discutido aqui, certo? Dentro das nossas... Vai estar tudo no portal. Vai estar tudo no portal. Eu quero estar colocando o link aí agora. o portal vai resolver tudo. O que mais? Espero. Isabela, pode passar. Por favor. Foram 11 propostas. Isabela? Ah, é ele. É o Nixo. Desculpe. Avaliar dentro do planejamento estratégico assuntos prioritários, as ODSs, para as ações da CEPUA, discutindo qual o foco em relação à questão urbana. Por exemplo, aqui a gente estava vendo a questão da TIS, a questão da habitação. gente, é um tema importante. Nós temos dentro do CalBR uma comissão de política profissional, que é a CPP, que, na verdade, estruturalmente, é quem está tratando mais de perto. e nós temos a CEPUA. O que a gente tem que ver é como a CEPUA, como a política urbana vai interagir com a política habitacional, qual é a interface, porque, afinal, a questão também da própria política profissional, do arquiteto lá na ponta. a gente não pode nem dar, não temos perna para abarcar tudo. Então, a gente tem que ver isso. E também já está na nossa agenda da CEPUA, a CEPUA, CalBR, fazer um encontro de agendas com o pessoal da CPP, que é quem está tratando das políticas para a TIS. Certo? Então, depois daqui, a gente vai se reunir com eles, porque eles estão tendo já uma agenda muito forte em cima disso. José, então, a gente não vai ficar fazendo o mesmo trabalho. Porque a CPP, ela tem feito vários seminários, e alguns estados também têm a CPP, dessa relação da TIS, eles fazem questão para funcionar a TIS, quais as ferramentas, as oficinas de como implementar isso aí. E cabe a CEPUA, de cada estado, fazer a política para que seja implementado nos municípios, seja implementado nos estados. Então, precisa de um trabalho conjunto entre essas comissões e esse casamento, porque a CEPUA não vai tratar do modo operante, da ferramenta em si, mas da implementação política dessa TIS. Isso. Então, buscar o fortalecimento dentro de uma rede que possa alinhar interesses e promover ações que gerem resultados efetivos. a gente vai apresentar aí o que a gente já está... Reconhecer a necessidade de empatia com os menos favorecidos nas cidades. Exemplos de atuação, a própria assistência técnica, a efetivação do estatuto da cidade, entre outros. Atenção às desigualdades e fragilidades. Buscar a criação de um observatório de arquitetura e urbanismo. acompanhar... Está faltando ali o número nove, mas acompanhar os resultados da carta aberta e, na verdade, acho que a carta aberta... Vários pontos disso daí já tratam de alguns tópicos da carta aberta. Contribuir com discussões prévias para o IA, assim como para o Congresso Brasileiro de Arquitetos em outubro, lá em Porto Alegre. Empenhar para o que o trabalho do arquiteto vá além da institucionalidade e busque dialogar com a sociedade. Certo? Então, veja bem, já foi... Olha, aí um registro da nossa ida à Câmara dos Deputados, conversar lá com o deputado Marcos Feliciano e foi... Esse relato o Nixon já falou, colocou aberto e disse que tragam projetos. Certo? Aqui, olha só, é só para... ilustrar o que eu acabei de falar. Comissão de Política Profissional, CPP, do CalBR, reuniu-se com representantes da Confederação Nacional dos Municípios. Para quê? Para, olha lá, reuniu-se para debater a necessidade das prefeituras contratarem arquitetos e urbanistas para os seus quadros permanentes. Certo? Então, a Josemê, que é a coordenadora, já apresentaram, já começaram um diálogo do que a gente está chamando prefeitura com arquiteto ou um arquiteto para cada prefeitura. Então, isso também é uma coisa que a gente já discutiu na CEPUA e que eles também já estão com um encaminhamento em relação a isso. Então, bem, diante disso aí, gente, o que a CEPUA pensou é o seguinte, não podemos mais ficar conversando entre a gente aqui em Brasília. Acho que também não dá para cada CEPUA dos estados ficar conversando entre si. E daí, essa ideia da CEPUA itinerante, que já foi apresentada para vocês, e aí nós, vamos dizer assim, oficializamos um calendário. Para quem está acompanhando a programação, já está no item da tarde aí, está? A apresentação da metodologia do CEPUA. Isso aqui já está aqui. Estou falando isso tudo porque, quando a gente se reunir em grupo, você tem que já estar com esse todo. A gente vai discutir também sobre isso. Quando a gente fala lá das desigualdades, quando a gente fala da gente não ficar discutindo só entre a gente, e daí, onde a gente quer, nessas reuniões, nesses eventos, a gente chamar, convidar, em relação de manhã, não só os deputados, os vereadores, mas também a comunidade de um modo geral, representantes das comunidades, ONGs, porque cabe a gente levar a proposta e a importância do nosso trabalho para a sociedade. Então, assim, esse é um passo que a gente quer dar. A gente não quer ficar discutindo aqui entre nós mesmos. Passar para a sociedade a importância do nosso trabalho. Então, os eventos também foram, de alguma forma, por regiões. A gente mais ou menos dividiu por regiões. E onde a gente teria essa coisa, desde que o Nixon falou, de se discutir por região uma problemática em comum, um tema pujante daquela região e onde a gente iria tratar localmente daquele problema. Certo? Então, nessa ida lá, nós iríamos fazer uma visita naquele local que retratasse aquele problema. E, nessa visita, a gente iria fazer um movimento convidando a comunidade local para discutir e apontar aquele problema, mostrar a visão do caos sobre aquele problema. A verdade, quer dizer, a ideia era essa. Bem, como a gente teve, tenho a primeira, o primeiro seminário nesses moldes vai acontecer em Florianópolis, Isabela, pode passar, que depois a gente pode voltar aí. O pessoal de Santa Catarina, que está aqui, já articulou com o pessoal do Rio Grande do Sul e já estão organizando esse primeiro encontro. Certo? Então, nesse primeiro encontro, olha só, eles estão programando pela parte da manhã a visita técnica. No dia 5, 5 de junho. Agora é o próximo, 5 de junho. Então, no período da manhã, vai ter essa visita técnica. Isabela, só vai adiante, não, adiante, e aí está. Qual é que é essa visita técnica? Isso aí são, esse texto é lá de Santa Catarina. Trata-se de uma visita a uma área leste do Centro Histórico de Florianópolis com a participação dos atores locais. A área leste é uma área abandonada e tem sido objeto de pesquisa e projeto. Hoje, há um projeto de tornar essa região em um distrito criativo, fomentando a economia criativa. Para tanto nós, arquitetos e urbanistas, preocupados com a qualidade urbana de nossas cidades e tendo em vista o direito à cidade e sua função social, temos estudado a área a fim de compreendê-la para que possamos contribuir com as melhores práticas para a renovação urbana. A proposta do evento é dar subsídio às câmaras temáticas para a elaboração de um documento de entendimento e recomendação do CAO. Então, essa temática, essa área, foram eles que detectaram, identificaram, certo? E estão propondo aí para permear o seminário e a visita técnica. Aí, pronto. Então, pela parte da manhã, eles programaram a nossa visita nesta área. Depois, aí, já no formato, vamos dizer, de seminário, Mesa 1 vai discutir as realidades da renovação urbana, onde eles vão trazer a experiência de Joinville, Blumenau, Porto Alegre e Florianópolis, ou seja, a experiência daqueles estados da região envolvidos com essa temática da renovação urbana. Oi? A gente não colocou aí porque é o seguinte, o primeiro dia vai ser uma reunião das CEPUAS, KUBR com as CEPUAS locais. Então, vamos dizer assim, vai ser uma reunião mais interna. O segundo dia, isso aí já é aberto ao público, isso aí já é, entendeu? O seminário, desde a visita, até o evento das discussões sobre o tema renovação urbana, que foi o tema que eles escolheram lá. Certo? Aí vai ter renovação urbana, habitação, economia, patrimônio, gestão do território. Então, a proposta que, após conhecermos as realidades, possamos debater tecnicamente com cada setor que contribui ou não para a renovação urbana, a fim de nos embasarmos na criação de um documento de entendimento de recomendações do CAL. Aí, assim, eles já têm detalhado, já têm os convidados, tá? Nós estamos fazendo só uma, uma mostra geral do formato, que é esse que a gente está, assim, pretendendo que aconteça nesses demais seminários. Cerramento com a prefeitura, todos os CALs ali. e tal. Então, quando eles apresentaram, eu fiquei um pouco preocupada com a visita técnica. Eu disse, mas aí, onde vai estar a explicação da área? Onde é que vão estar os atores, a sociedade? Aí, ela me explicou que a visita vai ser o tempo inteiro conduzida por esses atores. certo? Em cada trecho, em cada local da área, vai ter alguém lá, entendeu? Uma ONG, primeiro começa com uma ONG, depois, acho que uma associação de moradores que estão ali daquela comunidade. E, assim, é isso que a gente está realmente querendo fazer, certo? Aproximar a sociedade, a comunidade, para realmente conhecer o trabalho e a importância para o trabalho do arquiteto. entre nós, nós já sabemos a importância e o nosso trabalho. Agora, a sociedade, de um modo geral, não sabe ainda, gente, não sabe ainda qual é o trabalho e o papel, a importância do nosso trabalho. Então, isso aí, de um modo geral, tem aquela agenda e é isso que a gente vai querer um pouco também discutir aqui, já por região. e a Isabela, não, a Isabela é o Nixon, que vai colocar o portal, o portal. Está aí, Isabela? O portal, esse aí, Isabela? É? Bem, olha só, como, desde o início lá. Isso, tá. Como sugestão do primeiro encontro, ficou essa sugestão da gente ter um canal onde a gente pudesse discutir as propostas, onde a gente pudesse ter acesso à agenda, à agenda dos eventos. Então, já foi aqui o CalBR, isso aí já é a carinha do nosso portal. Certo? Uma apresentação da comissão, certo? Pode ir lá, a apresentação da comissão. Aqui, já é essa agenda dos nossos seminários, certo? A agenda dos nossos seminários. E aí, aqui, a gente colocaria e alimentando com as experiências, com os materiais produzidos, com trabalhos, entendeu? Importantes, com a própria agenda, vai ter um seminário, ó, seminário importante lá que o, né? Coloca lá, divulga. Então, esse aí seria esse nosso, né? Esse nosso canal de comunicação e divulgação dos nossos trabalhos. Isso aí ainda está, a partir de agora, vai estar em construção, no sentido de, né? Absorver, por isso que eu também estou apresentando aqui, as contribuições, de ver como é que vocês acham que poderia funcionar, mas a base dele já está aí, certo? com o pessoal do TI, do CalBR. Leonardo estava até aqui hoje de manhã, mas ele teve que sair, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que nós já estamos com... Colocou o portal de manifestações aí também. E aí, ó, então, o portal de manifestação, aquele que muitos ficaram conhecendo aqui hoje, já vai para aí também, para a gente canalizar num lugar só todos os nossos, os assuntos do nosso interesse, para municiar a gente de informações e... Eu sou a Cepua, eu estou doente, a gente, a gente que não tinha orçamento do Cal, da Cepua, fico um pouco preocupado, principalmente também que eu vi no grupo, que a questão financeira para quase todos as Cepu, acho que vai ficar muito encontro e a gente, principalmente os Calubás e outros Cal, não vão conseguir comparecer em todos. Então, seria legal talvez a gente dar uma enxugada nessa agenda aí, para... Não, mas é por região. Não, mas é por região. De repente, você... Ó, a ideia é justamente... Você vai para a região norte. Você vai para a região norte. Entendeu? Não, vai para a região norte. É, vai. Se tiver recurso, se tiver como ir, né? Bem. Não, o esforço é permanente para qualquer... A partir de agora está... Não, qualquer viagem. Eu vou dar só um exemplo, tá? Para eu vir de Belém para cá, minha passagem custou R$ 2.500,00. Há quase um mês de antecedência ela comprada. Então, qualquer participação nossa em qualquer evento do Cal, tem que ser muito programada, muito pensada. E, por exemplo, o primeiro, eu não vim. No primeiro encontro, eu não vim. Porque eu também tinha dificuldade de agenda, mas seria na mesma base de preço. Entende? Então, para o Acre, não vai ser menos do que isso, eu tenho certeza. Para ir de Belém para Amapá, para ir para Ocno... Então, exato... Claro! Exato. A gente tem uma dificuldade que é efetiva. Gente, eu estou usando a do A... Por isso que nós já estamos... Pode mudar essas datas. Por isso que nós estamos divulgando essas datas, né? E o exemplo do Acre, não conseguiu vir aqui, nem na outra e nem nessa. Passagem R$ 3.000,00. Dois eventos tiveram que dar prioridade. Tem uns inscrições ali já, Rio de Janeiro e depois São Paulo. Já acabou a apresentação, então está aberto, mas aí depois a gente... Tá, a gente vai fazer as inscrições, mas depois eu tenho que dar continuidade aqui em questão da plataforma e a divisão dos grupos, que eu vou fazer uma pequena alteração, porque como nós somos muito poucos aqui, mas já explico para vocês. Vamos dar... É o e-mail que você quer? O que você quer? Desculpe. Só para esclarecer uma coisa com relação ao site que foi decidido na última reunião da CEPUA, é que a gente vai colocar como link lá só matérias oficiais, dos KUF, de interesse da CEPUs, mas matérias oficiais. E aí a gente pede para enviar para o e-mail da CEPUA para fazer essa filtragem, tá bom? Só isso. O quê? Ah, eu te escrevi. Beleza, Rio. Se é a próxima. Eu queria fazer, na verdade, uma colocação, que não sei de que ponto é que fica encaixada nesse encontro. Mas como a gente discutiu um pouco na apresentação, falou um pouco desse conflito CPP, de CEPU, na verdade, convergência, mas com isso de... No campo da TIS. No último encontro, a gente viu que boa parte da... Não há tanto o caso do Rio, porque no Rio a gente tem uma comissão específica para o tema da TIS. mas em vários estados, as CEPUs... É uma só. ...que acabam tocando essa pauta. A gente sugeriu que um ponto de pauta para a discussão nesse seminário fosse o debate sobre a RRT social. e eu sei que o documentário não é um ponto de pauta, mas eu considero tão importante que eu vou falar mesmo assim, que a gente debata rapidamente sobre isso, porque tem um... Foi aberto... Está em consulta pública. Foi aberto a consulta pública que se encerra dia 28. Exato. E tem poucas contribuições, já falei daqui atrás, e eu acho que a gente está reunido bastante comissão que discute esse tema. Eu acho que a gente precisa afinar um pouco isso. A proposta de RRT social que, pelo que eu entendi, foi formulada pela CPP, do Calberto, que, a princípio, pelos considerandos e pelo que eu entendo da história do Cal, foi feita com a melhor intenção possível. Só que ela é horrorosa, sendo bem direta. horrorosa. Ela tende a fomentar o processo dos projetos de assistência técnica, só que ela criminaliza os projetos, 99% dos projetos de assistência técnica. Basicamente, por uma questão, que só é considerado para projetos de assistência técnica, projetos em áreas de zeis. de zeis. Então, a realidade nacional, vamos pensar, onde é isso? Que cidades têm zeis? E se esses projetos são, de fato, necessariamente em zeis? Então, a gente está negando a atividade do arquiteto urbanista nas áreas faveladas, que não tem esse zoneamento. Então, isso é muito sério. tem proposta que está em consulta e que está em consulta pública, que na última vez eu não... Não, então, mas a proposta que está para a consulta pública, a proposta da comissão, está dizendo que a RRT social só será... Assim, não é... A questão não é só a RRT social sem zeis, é conceitualmente você pensar que a atividade é só zeis, porque a RRT social é um fomento para a atividade de assistência técnica. E também tem um outro problema grave, que é que ele vê o projeto de atividade basicamente como produção habitacional e não melhoria, não regularização fundida, de área. Então, gente, isso é um... É contra qualquer conceito que a gente tem trabalhando o que é assessoria técnica, licença técnica. Então, é muito sério isso, a gente precisa ter algum posicionamento quanto a isso, porque... Voltando, no inicial, se a intenção era boa, que eu acho que era, que é de fomentar a atividade, ela está jogando a atividade na lama. A gente tem que trabalhar isso aí. E até dia 28, aproveitando, temos conselheiros federais aqui, que isso vai ser... Que a gente prorrogue esse prazo, que a gente consiga discutir um pouco melhor, já que a gente tem outros temas para tratar hoje. Mas eu estava um pouco inquieto de colocar isso aqui. debatido. O Lucas, tranquilo, porque, olha só, se a RRT social não estava aí, mas a Atis é que foi mesmo. Então, assim, está dentro. Eu me senti à vontade de falar. E aí, veja bem, essa sua colocação está aqui, olha, você colocou aqui, nós podemos sair daqui com uma deliberação sobre isso, com uma recomendação para rever esses aspectos, se todo mundo estiver de acordo. E é esse momento aqui para isso. Pode ser que aí não tenha algum tema, de repente, alguém levante aqui, olha, não estava ali, mas tem essa questão aqui. Então, estamos aqui. Se a gente resolver... A consulta pública, também é para... A consulta pública, era isso que eu ia dizer, está em consulta pública, você já se manifestou? lá ou... Tem duas pessoas na sua frente. Não, eu queria... Vamos só esperar... A consulta pública é importante que eles têm uns trabalhos. São manifestações individuais. É assim, é um esforço político que é... Da mesma forma, a gente teve consulta pública e o regimento eleitoral fizeram várias propostas que foram ignoradas. E, ok, faz parte do processo. São Paulo. Só que eu acho que tem um peso muito maior, a gente tem uma manifestação das sepúas gerais, temos aqui a apresentação de alguns conselhos federais que vão votar isso concretamente. Então, é um apelo mais a vocês, inclusive. Eu acho que aquela questão da carta que eu falei, saindo daqui, com direcionamento para alguns setores, pode estar incluso isso já, o adiamento do prazo e a melhora no texto. Não, porque se isso não sai redondo, tudo que a gente fica discutindo sobre ativos... Não, não, não. Porque se não tiver isso, é muito difícil terminar. Amanhã eu tenho um reunião do conselho de diretor e eu já coloco essa sua proposta. A próxima é aquela colega de São Paulo, lá no fundo. Ah, está lá? A colega de São Paulo. Então, eu fiquei com uma dúvida com relação àquela programação que você colocou, com relação aos seminários. Como é que vocês estão imaginando nessa programação, onde você coloca as reuniões ordinárias, membros da CEPUA, de todas as CEPUA? Só das regionais. É que, só para explicar, de qualquer forma, uma vez por mês, a CEPUA tem a reunião ordinária, tem que se encontrar. Então, já que nós temos que vir para Brasília e são todos de fora, então, a gente aproveita esse momento para ir no Estado e fazer política. E faz no local. No local. E aproveita para visitar estudos de caso ou problemáticas que já existem para poder implementar políticas e ampliar essas discussões. É itinerante mesmo, não é? É ser por itinerante. O conjunto vai ser itinerante e parcial. Exatamente. Foco parcial. E os seminários, essa ideia de uma organização por regiões também. Isso. E nós vamos estar, no caso, entre Rio, Espírito Santo, Exatamente. Então, a gente vai ter que... Agora, eu queria falar, só aproveitando, quando você estava falando sobre as diversas comissões, na nossa comissão, o que nós fizemos? A gente chamou as outras comissões para ter uma interação. Essas outras comissões, patrimônio, atis, habitação... Bom, todas que a gente viu que teriam uma... Nós temos também a comissão parlamentar lá. Então, assim, vieram, a gente fez uma reunião no nosso dia de reunião. A gente tentou traçar uma estratégia de conversarmos o que é convergente, para ter uma linha de ação em conjunto. É uma coisa a longo prazo, porque são várias com ações diferentes. Mas... Só completando, que, na verdade, o que ocorre é que, como estão diversas comissões, muitas vezes tratam de assuntos, assim como a mesma questão que foi levantada e abordada na questão parlamentar. Então, o nosso conselho acaba ocorrendo em função da diversidade, exatamente de comissões que existem, muitas vezes tratando exatamente do mesmo assunto. E, no caso, assim, olha, o CalBR, ele tem a Comissão de Política Profissional e tem a CEPUA. São as duas comissões, vamos dizer assim, especiais. Mas a gente observou em alguns casos que não tem essas comissões. E, naquele primeiro encontro, eu observei que, quando tem, eles estão tratando dos dois temas que o CalBR trata em duas comissões, estão tratando juntos. E daí que veio o tema da ATIZ. Porque, na verdade, quem está lá cuidando, vamos dizer assim, da CEPUA é quem está à frente desses programas de ATIZ e tal. Então, a gente viu que é um tema que realmente está permeando e já está, assim, na nossa agenda uma conversa, pelo menos com a CPP. E também tem outras comissões que também estão tratando para a gente fazer esse alinhamento. O Hélio até sentiu essa necessidade desse alinhamento com as outras comissões, porque teve um pedido, como a gente também tem meio ambiente dentro do CEPUA, teve uma abertura de uma nova comissão, que é uma comissão que trata já de um assunto da outra gestão ligada ao meio ambiente. Mas ela é específica, até estava comentando com a Jaqueline, ela é específica com relação à legislação de meio ambiente. Então, foi criado, tem um glossário que serve como base para diversos projetos, e, inclusive, para secretarias que utilizam essa base de informação. Então, ela está dando continuidade nisso. Então, a gente falou, vamos alinhar todo mundo. Uma informação também. A CPUA-T, nossa, que é diferente de vocês, tem um T a mais. Inverteu para não dar outro nome, porque, senão, ficaria... E, nesse caso, o T é de? Territorial. Está bem. Na verdade... Agora caiu a ficha. O Nabil vira e veste, se esquece e fala. Mas, só completando, a nossa comissão CPUA-T, ela é especial e ela é uma comissão que, portanto, não é temporária. Já a comissão ATIS, parlamentar, são comissões temporárias e também essa era a nossa preocupação, porque está extinto, praticamente estão se extinguindo, está se finalizando o prazo da sua criação e, consequentemente, nós entendemos que nossa comissão poderia perder parte das ações pelo fato de não ter o apoio dessas comissões que serão temporárias. É só para explicar. Tá. Agora o Elton... Só finalizando, uma coisa que nós acertamos entre todos que seria linear. Não não teria uma característica hierárquica. Então, para ter um alinhamento de atividades. Eu queria que você abrisse aquela outra temática, porque, assim, me permite só fazer um... Abrir o quê? A apresentação que acontece no Calma Pá. Eu tinha participado de uma secretaria chamada Secretaria de Cidades dentro da cidade, no qual eu montei um projeto que talvez eu ache que é isso que seria a proposta. A gente fez uma análise, primeiramente, dos municípios. Nós temos 16 municípios no estado do Amapá. Dos 16, apenas 13 possuem plano diretor. Então, assim, temos um município que fica a 100 quilômetros da cidade e não tem plano diretor da capital, que é o Amapá. E temos um município que está a 100 quilômetros, não possui plano diretor, não tem internet, não tem energia elétrica totalmente frágil. saneamento básico é inexistente, a gente tem 5% de saneamento básico no estado inteiro. Então, a gente montou, eu montei na época, como se fosse umas etapas para a gente ir seguindo. Primeiro, era levantamento topográfico e eu queria saber do Nicos, da Gisele, se é mais ou menos isso que vocês vão querer da SCPUES UF para apresentar um projeto que ele vá... Eu fiz como se fosse um roteiro para o prefeito seguir para ele conseguir enquadrar o município nas diretrizes básicas de urbanismo para começar a ter algum direcionamento até para a gente trabalhar a questão da emenda, porque a gente via lá que existem prefeitos que conseguiam barganhar emenda, sei lá, o cara conseguiu 500 mil para construir uma delegacia, mas vai construir aonde, vai construir que local, qual bairro, qual foi o fator de escolha para se implementar ali. Então, a gente viu que essa questão da emenda, das emendas parlamentares, estavam se vencendo diretamente no desenho urbano dos municípios, porque a gente conseguiu barganhar... Não, é de trás, pode continuar falando. Conseguiu barganhar algum valor para o município, só que a gente vê que ela é muito desordenada, é muito desordenada. Então, esse diagnóstico foi para dar suporte, porque eu trabalhava na secretaria, fui convidado justamente que ficava tratando dessas emendas. Eu vi que era um descomprimento, principalmente em estados pequenos, como o do Norte, existe isso, o cara consegue pegar uma quadra, mas não sabe onde vai alocar essa quadra, às vezes eu loco em um local que você vê que não tinha necessidade de estar ali, podia estar em outro local que seria bem mais favorecido à população e outras coisas, entendeu? Então, assim, eu montei como se fosse um roteirozinho. O básico era ter plantas já referenciadas para o município, porque eles não têm a vir em todos os planos, divisão de barrilote. Eu queria saber se é esse o modelo que eu quero que a gente apresente para vocês, assim, de proposta. Não precisa ser tão preciso, é apresentar a problemática e quais os caminhos que a gente pode percorrer, porque a gente não vai produzir o projeto em si, mas tentar dar os caminhos, o olhar técnico que o calo acredita. O que me desse seria produzir um roteiro para o prefeito seguir. Bom, seria se tivesse braço. Seria viável, talvez, se a gente conseguir debruçar e ver se o esforço for... Mas se já tem um trabalho produzido, que dê continuidade. Igual a que a Lucena colocou, se já teve uma tese ou um projeto ou uma dissertação que possa dar esse embasamento, essa fundamentação, a gente já insere dentro do arquivo. Vou mudar a regrinha do jogo na sua vez, infelizmente, mas só para a gente poder conseguir. Três minutos de palavra para cada um, para a gente poder... E eu vou colocar um cronometrozinho aqui. Tem mais três pessoas. Temos mais três pessoas. É, senão a gente consegue produzir. E o Fábio, na verdade, são quatro. Cinco. Eu vou passar para a colega do Distrito Federal ali. Gente, assim, sem querer ser chata, mas se a gente deixar muito livre, nós vamos perder o time. E a nossa agenda de agora à tarde é justamente a divisão dos grupos para discutir isso aí. Então, assim, agora, nesse momento, coisas pontuais, mas para esclarecer, porque essa discussão que está tendo agora já é para acontecer nos grupos. A gente pode colocar no grupo. Certo? Está bom? Está. Só vem. Já. Já. Quatro pontos que eu quero tratar. Um, eu mandei no nosso Zap aí a loa desse ano com a página onde está ali, onde começam as ações do Ministério das Cidades para as pessoas entenderem quais as ações, então, que elas podem já pensar. Trouxe uma atenção também ao ponto que tem uma ação lá que ela é meio guarda-chuva, que seria o caso, talvez da Sepúra, procurarem saber se já foi empenhado este ano, se já conseguiram fazer o empenho dessa emenda, descobrir em quem foi empenhado isso. Isso daí é o artículo de difusão de conhecimento. A segunda informação que eu vim trazer, na verdade, foi a minha chefe, que eu sou conselheira do Caldef, mas sou servidora do MDE, trabalho na Secretaria de Habitação e a minha chefe, no lado do almoço, falou, Letícia, você, porque teve a reunião que você mostrou e aquela reunião, na verdade, a gente tem trabalhado em cima daquilo que foi a reunião, porque existe, eu trabalho, então, com a urbanização de assentamentos precários, onde tem, dentro da urbanização, que é uma ação ampla, a linha, por exemplo, da melhoria de habitação, que, nos últimos anos, a gente teve uma grande dificuldade de implementar isso, às vezes, as contratações muito grandes do parque ocorriam, mas não se conseguia efetivar a questão da melhoria habitacional, porque, às vezes, a empresa pegava um pacote de uma obra grande, ela ia tocando a obra grande, quando chegava na parte da melhoria, a obrinha pequena, ela, às vezes, não tinha interesse ou mesmo não tinha corpo técnico, a verdade é essa. A gente está com esse desafio de ter uma ação, reestruturar a ação, está sendo discutida aqui no Ministério a Agenda Futura da Habitação, com novos programas, vamos dizer assim, novos cardápios de programa, tanto para o Orçamento Geral da União, quanto para outras fontes de financiamento, e o que foi colocado, que ela decidiu para a gente chamar a atenção aqui nessa reunião hoje, é a necessidade realmente da capacitação da formação de mão de obra, porque a gente acredita que, se esse programa realmente passasse, se a economia passasse no PPA e tudo, que a gente teria dificuldade de executar em todo o país. São Paulo, talvez a gente não tenha dificuldade, o Sérgio Federal, pela experiência da CODAB, nos últimos anos, a gente já tem uma coisa que está adiantada, mas, talvez, no interior ou municípios que sejam mais para o norte, para o nordeste, talvez tenha alguma dificuldade. A gente precisa, então, dar uma costurada nessa agenda aí da capacitação. E outra coisa que eu queria falar, já como CalDF, é que nós estamos aqui na nossa comissão, que era a Comissão de Assistência Técnica no passado, e se pula esse ano, numa contratação de um modelo de negócio, de design de negócio escritório popular, porque nós temos aqui a CODAB, que permaneceu com as ações de melhoria, ainda com a saída do Gilson, na nova gestão, a gente continua com a Sandra, que, inclusive, é membro da nossa comissão, ela é da CODAB, coordenadora da Programa de Melhorias na CODAB-DF e membro da nossa comissão da CEPUA. Então, nós estamos articulando com ela essa questão de como que a gente faria aí, para o caso do DF, o fomento dos escritórios populares para atuar em complementariedade com a CODAB, vamos dizer assim, porque a CODAB não vai conseguir atender a toda demanda. Então, a gente teria... Já estou terminando. A gente teria, então, que ter realmente um fomento de escritórios para esse modelo, que a gente entende que um escritório que trabalha com esse mercado não é um escritório que normalmente trabalha com outros mercados de habitação. E, nesse ponto, a gente queria trazer um pouco isso, um pouco de ajuda, porque a gente acredita que essa ação que a gente está pensando em contratar não vai ser só para o CALBF, é uma ação que eu acho que pode ser utilizada para todos os outros CAUs. E, por fim, só para terminar, eu queria depois falar um pouquinho sobre uma experiência que a gente já está indo para o terceiro ano aqui, que é a Jornada de Assistência Técnica, que vai ocorrer esse ano na primeira semana de setembro, que é uma experiência muito interessante, já está pelo terceiro ano, onde é o CALBF, junto com outras entidades do CEAL, junto com todas as 11 instituições de ensino que tem no Distrito Federal de Arquitetura, junto com os Institutos Técnicos Federais. Esse ano, nós estamos com a parceria com o CREA também, que é o quê? É uma jornada mesmo. A gente pega uma semana, faz palestras, a CODAB já... A gente seleciona profissionais pelo CALDF, seleciona alunos de atividade de extensão e a CODAB seleciona famílias. Ano passado foram 40 famílias. Então, na jornada, pequenos grupos com profissionais e estudantes vão até as famílias para trabalhar, para fazer o projeto, porque isso é como se funcionasse como um laboratório. Em uma semana, as pessoas vão, tem uma troca de experiência com a CODAB porque quem está na ponta está atuando. Então, é uma experiência que eu acho que vale a pena multiplicar porque a gente vê muita capacitação de assistência técnica, muita palestra, muita gente falando sobre a experiência, mas a coisa prática dá um resultado muito melhor. A gente tem visto isso aqui no DF. Tem muitas escolas que estão repensando questões de ter mais matérias abordando o tema por conta da jatiza. desculpa me estender, mas é porque era muita coisa para falar. Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Só em cima da sua fala, é uma dúvida que nós estávamos aqui conversando com o conselheiro Luciano. Esses escritórios modelos, eles são pessoas jurídicas ou podem ser pessoas físicas? Eu tinha aberto a mão da fala, mas é exatamente por isso. Esse modelo de só contratar as pessoas jurídicas para fazer a atiz é o resto do país. e o resto das pessoas não trabalham com o modelo de pessoa jurídica. Os outros profissionais de pessoa física que querem trabalhar com a atiz e aí não vão trabalhar? É, então, eu faço a atiz na minha cidade fazendo minhas doações de projeto, porque é um tipo de atiz, então, porque é uma coisa maluca isso. desculpa, eu estou falando contra o meu próprio conselho que faz um negócio desse e só vai privilegiar quem tem empresa e quem não tem empresa. É uma opção de você estar trabalhando como pessoa física. Dê, então, os 27% lá, tira a nota avulsa, sei lá, alguma coisa assim, mas não pode ser só privilegiar só quem tem empresa. O arquiteto autônomo não pode trabalhar com a atiz. inscrito, considero Cláudio. É uma grande oportunidade de lançar um projeto para ser implementado na Câmara, pegando isso aí. através do IAB, através de uma entidade qualquer. Bom, eu queria colocar o seguinte, eu estou me frustrando um pouco aqui, porque eu achei que a gente ia vir aqui para montar uma agenda comum. Quando você pega a riqueza daquela discussão de manhã, e aí eu vou me ater, quem é de Santa Catarina? O trabalho que Santa Catarina faz da atiz serviu de referência para muitos casos. E aí a gente tem uns projetos que tratam, e se não tem, teria que ter na Câmara e no Senado para tratar em cima da lei, e a gente não vai ter como discutir isso. E aí a gente tem uma comissão só de atiz em Minas. É o que eu imaginei que seria. Quando a gente estava falando que a gente ia discutir em todos os causos, projetos que estão lá, o que eu queria pegar de atiz que estivesse relacionado com atiz não seria a Sepúlgo que discutiria. A gente lhe entregaria para a Comissão Especial da Atiz, eles teriam o posicionamento dele e a gente levaria isso à discussão até para todo o Calminas para a gente tomar conhecimento daquilo. Mas é sim. Espera aí, eu deixo só terminar porque vocês vão entender. Porque quando aí quando começa a montar, por exemplo, esses encontros regionais, eu achei que a gente ia desenvolver esse trabalho desse ano conjuntamente. todas as comissões. Por quê? Porque na hora que eu tiver, são seis grupos ali. Foi aquilo que eu te falei antes do almoço. Se são seis grupos e em um grupo está mais concentrado projetos ali, pega dois KUF que tem mais gente nas comissões e esses dois KUF vão tomar conta daqueles projetos ali. porque todos os KUF teriam que ter lido esses projetos e trazer para repartir nos encontros todos os projetos que a gente estaria lá e a gente estaria tomando conta de todos eles. Se não for possível isso, que diminua e a gente elenque os projetos de maior interesse, de maior urgência e a gente faça um trabalho a nível nacional. Porque aí todo mundo fica sabendo quais são os projetos de lei que estão de nosso interesse, como eles estão e o que a gente precisa fazer para que isso seja aprovado. E entregar, porque o cavalo está passando arriado para nós. Quem trabalhou da vez passada, quem montou, desculpa, mas quem trabalhou da vez passada sabe que os projetos foram, pelo menos a gente tomou conhecimento e tinha uns deputados que estavam tomando conta que já saíram. Como falou aí, saiu, correu. A gente chegar para eles, eles estão hábitos disso, mas com a nossa visão, que o diferencial é esse, que antes só estavam os projetos lá, agora não vai passar para o crivo nosso para a gente melhorar esses projetos de lei e entregar na mão deles e falar assim, nós precisamos disso. eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. E aí, quando, não é crítica nem nada, mas quando começa a pensar regionalmente só, perdeu-se a oportunidade que a gente tinha de discutir isso, que é questão regional, seja questão regional, vai discutir, porque o norte é diferente da gente do sudeste, que é diferente do sul, que é diferente do nordeste, é claro que é, mas pelo menos a gente tem a oportunidade de estar lá, as regionais juntas, discutindo com a visão de cada regional aquele projeto de lei. E aí a gente coloca uma visão nacional em cima disso. É isso que está gerando. Começou assim, aquela coisa, fiquei entusiasmado, e agora estou achando... Vou te entusiasmar novamente. tomando... Bom, Cláudio... Não fica aquela coisa, só a discussão, só a gente em cima discutindo, e a gente ficou esperando aí... Não, só para deixar clara uma coisa. De qualquer forma, a gente viu a necessidade de que em todas as regiões discutirem mobilidade, em todas as regiões discutirem saneamento, e a gente sabe que nem todo mundo tem braço para poder, por exemplo, ir em todos esses encontros. Mas, no fim, a gente precisa fechar, por exemplo, aqui em Brasília, o resultado dessas discussões nas regionais para formar um entendimento nacional, não está descartado. Essa construção continua coletiva, só que aí precisa... A gente está aproveitando esse nosso deslocamento que já existe para Brasília, ao invés de fazer em Brasília, fazer nessas regiões que a gente viu que o impacto financeiro não teria, e a gente poderia promover isso e estimular nos estados. Porque acontece... Alguns estados sabem que não tem perna para isso, não tem orçamento, mas a nossa ida, essa provocação, os arquitetos, a gente estaria estimulando essa cepua. Eu sei que, por exemplo, em Minas, a gente teve lá que até um ponto que a gente não pode perder a perspectiva, que é a questão da ODS. Todas as nossas metas dentro do CAL, todos os nossos trabalhos, querendo ou não, na hora que a gente terminar aqui os nossos processos aqui, eu vou estimular A, B e C, e esse A, B e C está vinculado a ODS número tal, a ODS número tal, a ODS número tal. A gente também não pode perder essa perspectiva. E, no final, a gente precisa compilar esse entendimento nacional. Cláudio, outra coisa. São duas coisas. Gente, são duas coisas. Veja bem, a agenda que a gente vai, a agenda que a gente vai construir aqui é até o final do nosso mandato, ou seja, até 2020. É uma contribuição aqui, vamos dizer, dá-se boa, é um calendário, é uma agenda. Aquelas reuniões, é esse ano, gente. São duas coisas. Essa discussão dos projetos, Cláudio, lá na sua região, você pode propor, por exemplo, discutir um projeto tal lá que vocês, entendeu, escolheram. Eles lá escolheram renovação urbana. Entendeu? Você pode escolher lá um projeto. Você está entendendo? Não, não, eu não, não. Quem vai discutir a temática, o que que quer abordar, são vocês. São vocês. E aí, aqui, nós não vamos discutir, a gente vai construir isso ao longo. Essas reuniões, é a nossa proposta de chegar até lá. Que é o que a gente está chamando de sepul itinerante. Apenas estamos aproveitando esta oportunidade que nós vamos estar lá, fazendo uma reunião como a gente fez lá, foi tão produtiva como a gente fez lá em Belo Horizonte. Conversamos com vocês, conhecemos o projeto de vocês, sobre os planos diretores, sobre as políticas que vocês fizeram levantamento nos municípios. É essa coisa também que a gente quer fazer com as outras sepulas, com as outras sepulas. E, paralelo a isso, essa discussão que nós começamos lá, e estamos agora aqui ampliando uma pauta em comum que vai até o final do ano passado, até o final do próximo ano que é do ano passado. gente, olha só, nós temos uma agenda, certo? Nós temos um recurso. A colega acabou de falar que, se a gente não se programa, a gente não tem condição de comprar uma passagem. Então, nós fizemos uma proposta, porque a gente, inclusive, para acontecer essas reuniões, nós temos que aprovar dentro do CAL, dentro do CAL-BR, a mudança de local dessa reunião e tudo. Então, a gente não pode chegar no final do ano, aí, vamos fazer uma reunião lá e não pode. Vou te inscrever já. Fábio. Só para complementar, às vezes, o pensamento da CEPU-BR, eu entendo que vai ter essa agenda da CEPU-ITinerante, mas toda discussão vai ser feita através do portal de manifestação. Aquilo ali, a temática, ela é bem ampla, cada um vai se manifestar na temática, tendo a sua posição, convergente ou divergente, de acordo com as manifestações que vão ser feitas. E, no mínimo, como a Luciana falou, cinco manifestações para cada projeto, para ela poder falar que existe um consenso na posição do CAL em relação àquele projeto. Então, assim, eu não entendo que a CEPU-ITinerante irá anular esse debate nacional por tema. não está tendo essa anulação, é só uma questão mesmo de prática de vocês. E o motivo da inscrição, para até fazer um contraponto ao que o Elton falou, sobre, igual lá no Amapá, são 16 municípios, fazer georreferenciamento, levar levantamento topográfico, dar assistência às prefeituras. Isso, para nós, por exemplo, em Minas Gerais temos 853 municípios, é completamente inviável. Então, não existe, eu acho que nem pode existir, uma expectativa que Minas Gerais apresente um produto semelhante ao de Amapá. São realidades diferentes, com políticas diferentes e tratamentos diferentes. A questão, por exemplo, nós lá, nós estamos pensando em aproximar das associações micro-regionais de municípios, que muitos, assim, dos 853 municípios, se for botar aí 10%, 85 municípios, tem corpo técnico, tem legislação bem definida. Os outros, a aprovação, às vezes, existe, o prefeito que assina, o secretário de obras que é dono de fazenda, vai lá e assina aquilo, aprova. Então, às vezes, a associação micro-regional de municípios tem um corpo técnico que vai assessorar esses municípios menores que têm, usando aqui até a linguagem do Cal, seriam os municípios básicos, eles seriam assistidos por essa associação dos municípios com o apoio do Calvo MG. Então, essa que seria a nossa estratégia para poder atingir essa questão de fomentar os planos diretores, as legislações urbanísticas nos municípios que ainda não têm. A colega de Santa Catarina, agora. Oi. Eu queria trazer um histórico dessa questão do calo itinerante e como foi para Santa Catarina. Na verdade, foi primeiro para Florianópolis e depois ele se estendeu a uma questão regional. Dentro da CEPUA, em Santa Catarina, eu acredito que isso deve ser uma realidade de quase todas as comissões, a gente tem as representações estaduais, as regionais. E que vem muita demanda para a gente que a gente não tenha um suporte técnico para dar, às vezes, algumas respostas. Nesse sentido, foi criado um grupo de estudos urbanos que iniciou uma discussão específica sobre o plano diretor de Florianópolis e que se estendeu para outras questões que é agora a discussão da renovação urbana, a partir de uma preocupação sobre a questão de gentrificação. Essa Câmara Temática, que posteriormente foi criada a Câmara Temática de Estudos Urbanos, já tinha a proposição de estar próximo aos atores da cidade, de construção da cidade. E, nesse sentido, a gente já tinha elencado a possibilidade de fazer um evento para que a gente possa chamar e provocar a questão da discussão de uma área tão sensível dentro da cidade de Florianópolis. Justamente para que a gente possa trazer o poder público a tomar uma decisão em relação a algumas coisas que estão sendo discutidas. Isso, quando a gente lançou como pauta no primeiro encontro para a proposta de um evento ser feito em Florianópolis, tendo em vista já essa demanda que a gente tinha dentro do Estado de Santa Catarina, foi acolhido pela Sepulha BR e que, na ocasião do primeiro encontro, conversando com o Rio Grande do Sul e, posteriormente, com o Paraná, também sentiram no sentido de dar apoio ao evento e que agora a gente está construindo coletivamente, até porque isso é uma realidade também do Rio Grande do Sul e também de Paraná, uma realidade regional. Então, nesse sentido, se criou o que a gente chamou de Sepuaçu, o evento da Sepuaçu, que a gente vai ter uma reunião conjunta, uma reunião conjunta que talvez essa temática de projetos de leis pode agora ser uma pauta dessa reunião conjunta. E aí, aproveitando a oportunidade, a gente faria esse evento de renovação urbana na qual a gente vai fazer essa caminhada que a gente lá em Florianópolis tem um coletivo chamado Coletivo Caminhada Jane Jacobs e que eles, como metodologia, vão estar trabalhando com a gente nessa caminhada que vai estar inserido os atores que aí entra tanto quem está projetando a questão da cidade criativa, o distrito criativo, que está sendo chamado, como até entidades que trabalham com pessoas com vulnerabilidade e que vai estar sendo inserido nessa discussão da cidade no conhecimento do território. Então, só para trazer como foi construído isso em Florianópolis, e de que forma que a gente queria trazer essa discussão no sentido de nos dar base para dar essas respostas aos representantes regionais. E isso a gente quer fazer não só para a renovação urbana, mas também para outras temáticas que começam a aparecer. Claro, a partir do momento que a gente, como CAL, se coloca à disposição da sociedade, uma demanda começa a vir para dentro do conselho. Eu acredito que vocês devem ter essa mesma preocupação até, mas só para dar um panorama, então, muito legal. O Emílio, do Rio Grande do Sul. Não vou dizer que estou mais ou menos como o Flávio, o companheiro de Minas Gerais, porque, às vezes, a gente vem aqui com algumas expectativas no decorrer do andamento do próprio processo do seminário. Cláudio. começam a aparecer novas visões, novos formatos que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que ser o mais amplo possível para poder acolher todas elas e, sobretudo, como poder internalizar tudo o que se diz aqui para nossos causos. Essa é a missão. eu acho que, assim, devemos diferenciar duas coisas básicas. Uma coisa é um trabalho, um dos trabalhos da CEPUA é a análise das PLs de cada uma dessas comissões, que é um dos trabalhos, mas isso não pode ser o 100% dos nossos trabalhos. Temos outras coisas que fazer. Portanto, é importante, é importante que se vamos analisar com tudo o explicado de manhã. A gente vai trabalhar, que a gente não está fazendo bem, mas eu entendo projetos, não projetos de lei, e projetos urbanos, projetos urbanos e acções urbanas que vão beneficiar a sociedade em geral. Nesse sentido, a gente no Rio Grande do Sul, depois do primeiro encontro, pegamos, analisamos se estamos de acordo com essas 11 conclusões, que não são conclusões de geral, são diretrizes praticamente para cada CAO, para que se internalize cada uma, como que ela pode fazer. Nesse sentido, a gente diferenciou basicamente que o que a gente pode fazer em conjunto todos os CAOs com o CAO-VR, um ou dois projetos neste ano, entre os quais o presidente especificamente me chamou a atenção para colocar aqui a discussão, como vai ser em nosso interesse, como vai ser formatado, como está sendo formatado essas ODSs, como é, é um projeto Sepua? Não, não é um projeto Sepua, Sepua colabora nesta ODS, ou é um projeto CAO-VR, será esse um projeto em conjunto para todas? Já temos um projeto, então, esse é um projeto para a gestão e planejamento das ODSs. Nós sumamos a isso que estamos criando, por exemplo, um observatório urbano, junto a esse observatório urbano em os quatro escritores regionais que a gente está mencionando. Mas quais outros projetos a nível nacional? Publicações? Podemos fazer uma publicação? Uma das grandes questões que tem, por exemplo, nossos colegas de prefeitura do interior, sobretudo do Estado, é que não tem publicações CAO. Existem ONGs internacionais, algumas do Ministério das Cidades, outras do Ministério de Aporte, etc. Mas CAO, por si CAO, não tem, então, esse seria, pode ser um projeto em conjunto, etc. etc. Então, tem projetos de características nacional, em que temos que estar de acordo todos em um projeto, esse é o consenso que temos que buscar aqui, dois projetos regionais, com Santa Catarina, estamos discutindo que projetos, no PL, que projetos a gente pode fazer, que publicações, que ações que nos envolvem a isso, e isso não é separatista, senão pode ser envolver a outros caos também que se sientam identificados com esse tipo de coisa, e outros são nossos projetos íntimos, locais, que são isso. Então, são três âmbitos de atuação, nacional, regional e local que temos que buscar, e é o que, supostamente, finalizando esta parte, vamos ter que discutir quais são esses projetos, e logo, recém, sobre isso, priorizar e dizer, esta é a nossa agenda conjunto. Então, eu acho que não me equivoquei ao poder fazer esse diagnóstico inicialmente, e espero que a gente possa seguir em adiante que tenha que ser mulher. Colega do Pará. Roberta, eu vou na mesma linha dele, avaliando, o que foi apresentado, o que já foi comentado aqui, no sentido de a gente ser bastante propositivo, aproveitar o nosso momento aqui. Então, me parece realmente que essa tarefa de análise das PLs, PEC, enfim, toda essa, enfim, precisaria que a gente tivesse como se fosse uma distribuição de tarefa, realmente, pegava as principais e, olha, calpará, você tem a missão de, pelo menos, analisar esse e esse projeto e dar, pelo menos, algum, entende? Posso ter fôlego de ler mais coisas, mas, pelo menos, uma contribuição a ser dada, tarefa para todo mundo, toda, enfim, se pôs ou quem, enfim, com prazo, alguma coisa nesse sentido, para ter algum retorno em função, inclusive, da questão do portal, dar uma utilidade também e a gente ter algum horizonte, pelo menos, as principais, as mais importantes. Aí, talvez, essa análise de quais seriam as mais importantes ser feita pela TEPO junto com a Luciana. E isso nos leva também à possibilidade para cada um avaliar qual é a articulação parlamentar que pode, de repente, ser feita, no sentido de apresentar alguma ideia, alguma proposta para os parlamentares que tem abertura que a gente pode ajudar ou mesmo, como foi dito isso, na comissão, se eles disseram que estão sedentos por propostas, a gente organizava um conjunto, sei lá, de algumas propostas que a gente consideraria importantes, imprescindíveis. isso é uma agenda tarefa. Outra é, dentro dessa proposta das setor itinerantes, estava colocado aqui e a gente ainda não falou exatamente, mas, por exemplo, as contribuições para o IA 2020, tem a ver com a nova agenda urbana, enfim, dentro desse escopo que é meio... E cabe, por exemplo, como esse tema que está sendo colocado pela Santa Catarina, mas, regionalmente, eu sinto essa necessidade talvez de a gente ter não só um debate necessário, interessante, localmente, mobiliza, ok, mas, enquanto estratégia nossa regional, de fato, talvez o resultado dessas reuniões regionais fosse mais para a gente conseguir realmente criar, enxergar, talvez, identificar uma agenda comum, regional, que nos fortaleça, inclusive, dentro dessas outras propostas, o que podem ser contribuições para novos projetos de lei, ou na construção das propostas aqui para o Ministério, como a Letícia está falando, no sentido de ser bastante propositivo, justamente para resguardar também a contribuição em relação às especificidades regionais, que pode acontecer de surgir também ideias no sentido dessas contribuições de publicações, algum subsídio sistematizado como resultado também, como forma de contribuir. Então, eu vejo, não sei o quanto a gente consegue fechar isso hoje, mas talvez a gente separar. Isso tem que acontecer agora na divisão. Agora? Então, bora. Pontual. Comprei meu tempo, viu? Parabéns. Bom, em relação à divisão dos grupos, nós imaginávamos que viria o mesmo público que esteve no primeiro encontro, que foi muito maior. Eu dei uma contada rápida aqui, fiz uma divisão mais ou menos parecida aqui, entre Norte, Nordeste, Centro-Oeste, um grupo, e Sul e Sudeste, outro grupo, porque Sul e Sudeste tem maior número de conselheiros, acho que acaba a gente concentrando, sim. então, em Norte e Nordeste, Norte e Nordeste, Centro-Oeste, conselheiro, conselheira Josélia, Jefferson, e quem está no Centro-Oeste, a Marcia Guerrante fica nesse grupo, e Sul e Sudeste, Nixon e Luciano. Dentro desses grupos, a gente já define, por exemplo, a questão da aptidão do tema, já define uma tarefa para cada carro responder em relação a algum tema, as PELs correspondentes a esse tema, e as diretrizes regionais. Ok? Então, como somos... Não? Não entendeu? Vamos lá, vamos explicar de novo. Vou explicar novamente. É porque se... Se for ficar dividido Norte e Nordeste, vai ficar uma pessoa, um conselheiro e um... Por exemplo, o Norte, tivemos o privilégio de vir mais pessoas, dois, três. fazer esse levantamento? Posso tomar a frente? Claro. Quantos estão aí do Norte? Quem que tá aí do Norte? Olha aí, ó. Três, quatro, cinco. Não, Norte é diferente. Tá, Norte. Tá. Quatro. Quanto estão aí... Tem quatro do Norte. Peraí. Norte e quatro. Norte. Centro-Oeste. Olha aí, ó. Um, dois, três. Centro-Oeste. Três. Três. Sul. Dois. Dois. Sudeste. Sudeste. Quem tá aí do Sudeste? Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Cinco. Opa. Seis. São seis mesmo? Levanta a mão novamente, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco. São seis, são seis. Você que se excluiu, ó. Se corre. Gente, eu acho que... Dá pra manter? A gente continua. Eu acho que dá, sim. Ah, Nordeste. Nordeste. Só o Conselho Federal, sem Nordeste. Federal. 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 Ninguém do Nordeste. Caramba. Ninguém do Nordeste. É. Então, na verdade, só um, né? Hã? 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 Desculpa. Bem, então, eu acho, então, que Nordeste pode se juntar a algum desses frutos. Só isso. Eu acho que não teria... Conselheiro Jefferson, você assumiu o Sul. Porque tem menos. Ele vai assumir a região Sul. E eu faço essa conexão. Então, olha só. Não é nada. A conselheira Josélia, que está responsável pelo Norte, que são quatro conselheiros, assume no cantinho ali, direita e inferior ali. Centro-Oeste, conselheira Márcia Guerrante, isso, aí em cima, perto da câmera, perto de onde você está mesmo. O Sul, conselheiro Jefferson, você com o Emílio e a colega de Santa Catarina, pode ser lá em cima, no lado direito, superior lá, Jefferson? Vai ter esse papo? Nossa, pode ficar aqui o nosso, está aqui o Sul. Ah, já? Então, o Sul já fica ali onde o Jefferson está mesmo, ali. Está ok, Emílio e a colega de Santa Catarina? Aquele grandão lá, de terno branco lá, o noivo. Então, o Tocantins quer ir para o Centro-Oeste? Não, mas realmente as problemáticas do Tocantins... Tocantins vai com o Centro-Oeste. Isso, estava 4-3, vai ficar 3-4, sem problema. Pode ir para lá, para o Centro-Oeste. Norte e Centro-Oeste? Acho que é bem diferente, é bem diferente. Mapai, Roraima e Acre. Agora, o Sudeste. Sudeste, esquer... Sudeste aqui... Quem é o conselheiro? É o Luciano Naresi. Por favor. Extrema esquerda inferior aqui. Não, não, você está na extrema-direita. Do plenário. Meu cara, vamos ver até que horas a gente fica, porque depois tem uma pausa e aí a gente volta. Olha só, essa divisão, conselheiros... Tem coffee break de novo? Tem de novo? Conselheiros, atenção, um instante. Fui informado que essa divisão é agora, aí tem um coffee de 10 minutinhos e já começam os trabalhos. Às 18 horas, precisamos fechar. Beleza? Pronto. Então, é o seguinte. Agora, é exatamente a gente... Nós aqui, os quatro, é que ficamos... Eu até quis enfatizar isso ali no Grupo do Norte. Por um acaso, eu sou do Norte e eu estava naquele grupo lá. Quer dizer, a nossa tarefa aqui, nesse momento, era só sistematizar, fazer uma relatoria sobre a discussão. Então, nesse sentido, agora, a gente vai tentar passar o que cada grupo discutiu. Então, podemos começar com você, Márcia? Pode ser? Pode ser. Não, pode deixar. Tá bom. Então, nós fizemos da seguinte forma. Região Centro-Oeste, nós fizemos da seguinte forma. Nós distribuímos tarefas para dar uma analisada nas PLs. E a gente viu no grupo quatro interesses maiores. E ficou o plano diretor com a Maria Ester, que vai analisar todas as PLs que tratam do plano diretor. Só um pouquinho, gente. Deixa eu dar uma bagunça aqui. Ficou com a... Só um minutinho. Videobrando com Minha Casa Minha Vida. Eu fiquei com o patrimônio. E a gente tem propostas. E a gente tem propostas que... Cadê? Ele vai... O José vai elaborar a proposta de lei de responsabilidade urbanística, que a gente achou de muita importância. A gente estabeleceu como prioridade essa política de um arquiteto em cada município. Então, nós estamos com o objetivo de aprofundar nessa discussão e ver caminhos para viabilizar isso. Esqueci de alguma coisa, minha gente? Além do arquiteto em cada município, a gente toma cuidado porque tem arquiteto do lado mal da força. Então, além de ter uma ideia de cidade levada para esse prefeito, que pode vir via a lei da responsabilidade urbanística ou pode vir via uma recomendação mesmo, junto com a gente pedir o arquiteto lá. Um outro ponto também que a gente discutiu foi a questão do papel político do CAL. Não só do CAL, como dos arquitetos, junto a alguns órgãos, de cobrar essa questão. Porque o que é importante? No nosso planejamento estratégico, o ponto principal que está lá no nosso plano estratégico está a arquitetura e urbanismo para todos. E esse ponto, que se define como todos os nossos objetivos, eu acho que é o mais importante. Então, se é para todos, eu acho que o CAL tem que fazer esse trabalho político, junto com a Confederação dos Municípios, junto com a Frente Nacional dos Municípios, junto com a Caixa Econômica, junto com todo mundo que define e planeja a cidade. Porque eu acho que esse é o ponto principal que o CAL tem que fazer junto ao Ministério das Cidades. É esse trabalho político que eu vejo como fundamental. Vocês já estão fazendo esse papel junto com o Ministério da Cidade, a CPP está junto com a Confederação Nacional dos Municípios. É nós descobrirmos, por exemplo, o Ministério Público Federal, o Estadual. Cada CAL faz esse trabalho junto com o Ministério Público. Talvez são os nossos maiores aliados pelo melhor urbanismo. Eu acho que esse é um ponto fundamental para o CAL e a CEPOA tinha que ir nesse rumo. Só uma lembrança sobre também a proposta de resolução do CAL, no sentido de criar, orientar as CEPOAs estaduais, no sentido de comparecer nesses momentos de tragédia. Como brinquei com a Márcia, que é um, com você também, que é um projeto barato, que a gente torce para que não seja usado. Que seria as próprias CEPOAs comparecerem nesses lugares de tragédias urbanísticas, no sentido de apresentar à população seu laudo, sua opinião de urbanistas sobre aquele crime que, a meu ver, são crimes urbanísticos. Então, essa seria uma proposta de resolução do CAL-VR como uma recomendação para todas as pessoas. Então, resumo, é uma deliberação. É uma deliberação. E a gente fez essa distribuição das PLs nesses assuntos que a gente achou o principal. Isso foi o resumo da nossa... Vamos lá. Vamos ser manifestais, por variar, em frente às situações. Então, obrigada, Márcia. Obrigada, colegas. Da região norte, você vê, já foi bem diferente. Em relação às propostas, aos projetos de lei que foram apresentados pela Luciana, o grupo achou que deveria ter, primeiro, uma triagem por parte da própria assessoria parlamentar, ou seja, a Luciana Rubino e o CAL-BR, no sentido de fazer uma triagem, elencar alguns projetos que fossem prioritários ou que já tivessem uma certa urgência para serem analisados e que, aí, então, eles seriam divulgados pelas cepuas. E aí, sim, é que essas cepuas iriam selecionar aqueles que quisessem atuar. Ou seja, não se sentiram ainda a ponto de já selecionar alguma coisa ou outra, até porque não se conhecem ainda a sua totalidade. Então, essa foi a proposta. Não sei se entenderam. Primeiro, fazer uma triagem, divulgar entre as cepuas as prioridades, e aí, sim, selecionar, aí cada cepuas selecionaria, e aí, inclusive, a gente daria um prazo para isso. Esse prazo também, agora, nesse primeiro momento, ainda não foi estabelecido. Se achou que a gente tem que dar um prazo, mas teria que ter esse trabalho, vamos dizer assim, anterior do que a gente já definiu aqui. Então, era isso que ficou mais... A proposta, logo, é que, pelo menos lá da região norte, é que isso não daria para ser feito. Isso aqui, eu estou relatando exatamente o que ficou. Bem, então, assim, sobre... Aí, depois. Depois que se definiu isso aqui, porque a gente começou a discussão sobre isso, que foi a primeira tarefa, inclusive, que Nixon colocou, aí o grupo começou a discutir, a falar sobre a ATIZ. E, realmente, se levantou, se discutiu muitas coisas, e até a gente realmente afunilar para uma... Porque eu ficava todo o tempo cobrando. E aí? O que a gente pode propor? O que a gente pode propor? Porque esse tema leva muitas coisas. Então, assim, em relação à ATIZ, o que se pensou? Se pensou justamente em tentar fazer uma articulação com o SEBRAE para colocar... Porque o SEBRAE já tem essa tradição de plano de negócio, de programa de empreendedorismo. Não, mas então... Aí é que está. A nossa proposta é instigar, propor ao SEBRAE montar alguma coisa em relação a isso. A gente sabe que eles não têm. Só por questão de ordem. Será que a gente poderia apresentar... Porque o que estou relatando foi o que surgiu do grupo. E depois a gente recebe as contribuições, senão a gente não vai terminar. Inclusive, os próprios membros da região norte, eu vou falar, depois se faltou alguma coisa e tal, aí se coloca. Desculpa, eu vou ter que ser... Porque senão a gente... Está? Ok? Então, está bom. Se não foi clara a forma que eu expliquei, aí tudo bem, fala. Mas explicar exatamente o que eu já falei, senão a gente não anda. Então, assim, essa foi a proposta do grupo. Está de procurar o SEBRAE, certo? No sentido do SEBRAE, articular, fazer uma proposta de viabilidade, foi inclusive esse termo que foi usado, de viabilidade de um negócio de ATIZ. pensando a ATIZ também como uma área de atuação do arquiteto, um campo de atuação, mas que realmente fosse... que tivesse como ser viabilizado. Inclusive, isso se foi falado como pensando no arquiteto, arquiteto empreendedor, arquiteto dono de uma empresa. Então, foi isso aí. Bem, em relação a ATIZ, claro, foi falado vários outros aspectos, mas, assim, de encaminhamento, foi... É, mas está. Então, assim, eu acho que isso foi falado, porque foi falado no grupo que no Amapá já acontece alguma coisa nesse sentido. Não tinha ninguém de Porto Velho, Rondônia, mas eu sei que lá teve também um seminário onde, quando se propôs a fazer um seminário lá sobre a ATIZ, a presidente... Olha, só a ATIZ não vai rolar. Então, convidaram o SEBRAE, entendeu? E o SEBRAE já teve uma... Pelo menos em Rondônia, eu sei que aconteceu isso. Teve um público, inclusive, recorde nesse tipo de ação, quando se juntou lá, convidou o SEBRAE, e o SEBRAE veio com essa componente do empreendedorismo. Pena que a Cristina, que é a presidente do CAL Rondônia, não está aqui, mas isso eu sei porque eu acompanhei um pouco com eles. e foi assim que eles conseguiram, por exemplo, atrair o público para a ATIZ, entendeu? Quando incorporaram essa questão do empreendedorismo, do negócio também. Bem, então, em relação aos arquitetos em cada município, a gente também conversou. E pensamos também como viabilizar isso. através também, como você colocou, para você ver como tem coisas em comum, a articulação com a confederação dos municípios, isso a nível aqui federal, a associação dos municípios nos estados. Ou seja, como, vamos dizer assim, o braço articulador dessa proposta, dessa política de um arquiteto em cada município. mas também identificamos que só isso não seria suficiente. Que também teria que ter uma capacitação para esses arquitetos, via o que a própria Letícia falou, realmente falta um pouco também de preparo para trabalhar com essas questões. Então, esses arquitetos também seriam capacitados para atuar em projetos de interesse do município, que envolvam a questão de orçamento, captação de recursos, aprovação de projetos. Bem, e aí, a outra coisa... Inclusive, aí entrariam também os planos diretores. Essa articulação que a gente pode fazer em cada estado com as associações de municípios, eu acho que pode vir de uma mobilização mais geral do CalBR, sim. E a gente fazer complementarmente em cada estado, porque a gente pode fazer uma campanha, nesse sentido, de um arquiteto em cada município, mas, por exemplo, na região norte é um tanto difícil. As associações de municípios já contratam profissionais para servir, na verdade, vários municípios ao mesmo tempo. Isso é uma saída também. Com sócio. Os temas possíveis para tratar em relação à presença do arquiteto, à contribuição do arquiteto na gestão em cada município, pode ser variada. Pode ser especificamente sobre legislação urbanística, enfim, os temas mais relacionados ao planejamento urbano. Pode ser a TIS, pode ser uma gama grande de temas que podem ser trabalhados. E, principalmente, o que a gente pode tentar é que eles façam concursos, que tenham... Insistir um pouco nessa coisa da presença do arquiteto diretamente, mas também através das associações. E aí outros temas poderem ser discutidos dentro dessa parceria. Por exemplo, lá no Acre, a gente tem municípios que não têm nenhum arquiteto e que, no caso, essa associação dos municípios lá, eles já têm uma equipe de arquitetos que fazem projetos para todos os municípios, como se fosse um consórcio ali. É uma forma de viabilizar isso. Ou seja, seria a gente reforçar, mas também tentar fazer com que realmente tivesse um arquiteto à frente desses projetos, dessas políticas. Bem, uma outra coisa também foi uma proposta de que as discussões, as temáticas discutidas no projeto Sepul Itinerante pudesse, de alguma forma, já, vamos dizer assim, concatenar como se fosse já uma proposta para ser levada para a UIA. Entendeu? Então, fazer com que os temas que fossem discutidos nas Sepul Itinerante... Volto a repetir. Esses temas, as temáticas, não foram ainda determinadas. A única, o único projeto do CAU Itinerante que já foi desenvolvido isso foi a Sepul Assul. As outras todas estão para os estados ainda discutirem, proporem, certo? Inclusive, o formato ali do seminário, isso não está determinado, em nenhum momento nós estamos determinando o que cada região vai discutir e vai tratar isso. A proposta é que, de alguma forma, esses temas, essas discussões das Sepul Itinerantes possam ser organizadas para levarem para a UIA. Então, foi isso que o grupo... A questão é a seguinte. Já que a gente vai fazer discussões regionalizadas, ter uma visão, uma contribuição regional para os temas que vão ser discutidos nesses grandes eventos, não apenas no IA 2020, mas também no CBA, poderia ser uma forma de trabalhar esses eventos que a gente já está programando. E, como a gente tem uma agenda de grandes eventos, que a gente precisa trazer uma visão regional para construir a visão de uma contribuição mais geral, onde a gente se sinta também contemplado. E, como eles vão ser regionalizados, a ideia seria essa. Então, esses foram os pontos e as propostas para o pessoal do Norte. Só lembrando, do Norte estava Pará, Roberta, e Amapá, o Elton e o Alberio. Certo? Só esses três, só duas Sepuas. Só as duas Sepuas. Está desligado. Nota, está gravando? Tudo. O que vocês estão prometendo... Essas instituições, essas organizações que ajudam a implantar empreendedorismo social, organizações de empreendedorismo social, tipo o Doutor Consulta, Vivenda, então tem a Temísia, tem outras. Talvez também, se caso no SEBRAE, não seja o melhor, o mais adequado, essas têm essa visão social. Então, pode ser que também tenha um potencial de ajuda e de apoio para... Inclusive, elas já estão, sim, já articuladas. O pessoal da CPP já está articulado com essas... O Fernando da Vivenda sempre já vem participando dos eventos de ATIZ. A Mariana Esteves também, a Artemisa também, eles já fizeram uma ação também. que ajudam a organizar esse empreendedorismo social. Então, vou ser prático. Vamos lá. Estou representando a região Sudeste, Minas, São Paulo, Espírito Santo e São Paulo... Rio. Só uma coisinha, Josélia, acho que não dá tempo de levar para o IA todas essas propostas. Tem coisa que é urgente. Me desculpe, se a gente está ficando aqui para falar de o IA, vou embora. Não dá tempo, não. A maior carência que a gente viu e que a gente ouviu na parte da manhã foi o que a Luciana Rubina, assessora parlamentar, disse, foi que ela precisa de munição com as nossas manifestações para que ela faça o trabalho de assessoria parlamentar. Então, baseado nisso, a gente fez três propostas, mas são duas, na verdade, porque a segunda, a pedido da Leda e do Cláudio, a gente fez umas outras. Que foi simplesmente, nós nos ativemos a 105 PLs que estão sendo analisados. A gente quer ser prático, a gente não quer ficar divagando. Então, assim, separação em itens prioritários, que já foi dito, no caso, sobre os 105 PLs contidos no portal. Então, e aí... Bom, então a gente vai... Como que a gente vai dividir isso? A prior, a princípio, a gente fez divisão nos estados do Sudeste, os 115 para as análises urgentes e manifestação. Ah, mas espera um pouquinho. São todas as ceboas. Então, isto posto, a gente resolveu dividir as leituras dos PLs por região e pelos parlamentares autores em suas bases eleitorais. por exemplo, região Sudeste. Vocês vão pegar todos os PLs relativos aos deputados da região Sudeste, região Nordeste, todos os deputados, os PLs da região Nordeste, região Sul, todos da região Sul. Para ficar mais prático. Ela falou uma coisa que é muito séria. Não adianta a gente vir para Brasília e falar com os deputados aqui. E sim, nos seus estados, nas suas bases eleitorais. Então, se puder falar com esses deputados lá nos estados, doutor, por que você está propondo isso? Entendeu? Então, essa é a divisão prática e urgente que a gente precisa fazer. E aí surgiu assim. Quem vai fazer essa divisão? Aí surgiu essa questão da divisão por estados. Ah, mas pode ser que a região Sudeste tenha 70% dos PLs. Então, você vai pegar e fazer a divisão para os outros estados. Mas, a priori, os estados do Sudeste vão pegar a maioria só dos estados do Sudeste. E quem vai fazer essa divisão? Teoricamente, é quem sabe desses 105 PLs, que é a Luciana Rubino. Ela sabe, decora e salteado, do que trata esses 105. Então, e é exatamente o que foi falado. Essa triagem, na verdade, ela faz e ela já manda. Ela manda para as equipes. Vocês vão pegar o 1, 2, o 9, o 19 e o 44. Entendeu? Para isso, ser praticoso. Ela faz isso em dois dias. Porque ela sabe. Ela já sabe. Não somos nós que vamos fazer essa separação. E sim a Luciana Rubino que já sabe disso daqui. Então, região Centro-Oeste, vocês vão ficar com PL tal, tal, tal e tal. e vai ser proporcional à distribuição pelo número de membros de cada cepua. Para ter uma divisão, para não sobrecarregar nenhuma cepua e nenhum Estado. Por exemplo, Espírito Santo tem um membro. Vou dar lá dez peles para ele ler, vou matar o cara. Entendeu? Então, o número de membros de cada região sudeste, de cada região, vai receber proporcionalmente os peles para serem analisados. Mas isso tem que ser urgente. porque ela precisa de munição para isso. Não podemos esperar isso para 2020. Meu Deus, misturou. Não, é que foi dito isso. Eu entendi isso. Não, não, me desculpa, Luciano. eu entendi errado. Perdão. Não foi. Entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, pronto, entendi errado. Vamos lá, separado. É isso. Vamos lá. No caminho do aeroporto. Tá bom, tá bom. Vamos fechar. O colega Jefferson estava coordenando a mesa sul e teve um probleminha de saúde, teve que se ausentar, mas acompanhou um pouco do trabalho que eles fizeram ali e vou relatar aqui para vocês. Na verdade, a proposta, a Márcia, acho que compreendeu bem qual era o propósito desse momento. a princípio nas discussões, como a mesa era composta apenas pela CEPOA Santa Catarina e a CEPOA Rio Grande do Sul, teve o primeiro uma linha de discussão sobre todos os pontos colocados, abertos e subdivididos dentro dos projetos de lei, e foi citado, relatado os trabalhos que eles já estão debatendo e acontecendo nos estados, como a questão de mobilidade, como a questão de habitação, acessibilidade e planos diretores. Então, linkado a isso, como eles já debateram, já se despendiaram um tempo em relação a esse sistema, no caso, o CEPOA Rio Grande do Sul ficou responsável por analisar todos os PLs relacionados à mobilidade e a plano diretor com esse viés regional. O CEPOA Santa Catarina é acessibilidade e como eles possuem uma comissão separada só para o trato de habitação, a conselheira vai levar a proposta que, com certeza, eles vão querer cooperar com isso, mas que eles fiquem responsáveis por todas as manifestações relacionadas à acessibilidade e à habitação. Ainda nesse sentido, fechamos um prazo, uma data, no dia 9 de julho, daqui a dois meses, essas manifestações, esses pareceres relacionados a esses quatro temas, o CEPOA Rio Grande do Sul, com acessibilidade, desculpa, CEPOA Rio Grande do Sul, mobilidade, plano de diretor, e Santa Catarina, acessibilidade e possível retrativo sob habitação. Acredito que o teu também, não é, Márcia? Dia 9 de julho, todos os resultados e o projeto de lei relacionado a essa temática, essas temáticas. Eu concordo com essa divisão que vocês fizeram, que eu acho que é legal já ter um foco de tempo que pode construir, mas também, não para pegar todas as senhas, pegar o número, a partir dessa triagem que a gente vai fazer. Olha, só por exemplo, mobilidade, temos quatro projetos, plano de diretor, se não me engano, são seis. Então, querendo ou não, mesmo que ele tenha abraçado dois temas, vai ficar no total dez. Só uma proposta para tentar, porque parece que são divergentes as propostas dos grupos, mas o que a gente propôs no grupo do Sudeste é fazer uma primeira leitura para que a gente possa, porque se você dividir por essas quatro, as caixinhas, vai ficar caixinha sobrando. Então, eu queria fazer os dois, que a gente faça a divisão dos cento e cinco da forma que pede, para não ficar nada sobrando da forma que a gente propôs no Sudeste. E aí, que cada comissão responde, vai acabar com cada comissão ficando expulsado com quatro, cinco, pede. E aí faz essa primeira leitura para que nada fique de fora. E aí, essa leitura mais pormenorizada e tal, aí pode ser por afinidades de cada sepulho e tal. De qualquer forma, todas essas propostas não vão ser descartadas nenhuma delas, vamos levar para a comissão. Esses que já se comprometeram, já produziu alguma coisa, já se repõem nisso aí e depois a gente distribui. No nosso grupo, a gente estava tentando comprometer todo mundo. Entendeu? Eu queria saber se as pessoas estão dispostas também a ser comprometidas. se não vai... Se não, Adriana, a gente vai... Fechando... Vou fazer o fechamento já. Bom, é isso, em relação ao sul. Eu acho que é interessante. Claro, já vai... Pode falar. Mas aí vai ficar faltando. Que é do da região sul. Certo. Se ficar assim, vai ficar faltando. Vai no interesse. É, mas quem vai fazer... A identificação do prioritário vai ser... Aí eu discordo. É isso. A gente teve esse debate. Não é a Luciana que tem que... Deixa eu atualizar vocês uma situação. Luciana, para ela, os 110 são prioritários. Exatamente. Ela já fez aquela subdivisão por temas que a gente pediu que a gente estava perdidão vendo vários projetos falando a mesma coisa. Entendeu? Quando a gente começa a ver, a gente tem que ver que tem um monte de coisa que não tem nada a ver. Isso, isso. Mas é por isso que a gente... Eu acho que a gente tem que ver e tem que ter uma força tarefa para ver os 100. Para ir a partir daí, a gente vai identificar o que é de fato prioritário. E essa análise mais pormenorizada. Porque... Realmente, a Luciana diz que não é ela que vai dizer o que é prioritário, o que é importante. Ela diz que eu nem sou arquiteta. Eu preciso que vocês me digam. Outro ponto. Conselheiros. Mas o emergencial basta um requerimento de urgência, amanhã vai virar de urgência. Conselheiros, outra coisa que ela deixou claro quando eu perguntei em relação à agenda, o mesmo projeto que está no fundo, no outro dia ele amanhece na porta. Então, os 300 são importantes. A colega do Santa Catarina, que estava no Grupo do Sul, quer fazer uma manifestação. Só para complementar, apesar de que a gente pegou as conclusões do primeiro encontro e, a partir delas, a gente alentou alguns projetos. No entanto, diante dessa discussão... Então, só para complementar que, a partir das conclusões do primeiro encontro, a gente fez algumas propostas de projetos. mas eu acho que, em virtude dessa discussão que gerou agora, talvez não seja tão interessante discutir isso, mas sim no sentido da questão que o Lucas colocou do comprometimento para que a gente tenha uma atuação igual para todas as sepúas. Porque, se a gente, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina assumem dois meses para desenvolver o trabalho e, se pensar que a gente tem uma reunião por mês, a gente está demandando uma atividade que é excessiva por uma comissão que já tem uma carga de trabalho grande. Então, a gente precisa saber exatamente como a gente vai atuar com todas as sepúas e não o norte e o sul resolveu de uma forma e o restante de outra. Não, a gente acredita que a gente tem que sair daqui com um encaminhamento único para todas as comissões e o entendimento para que a gente não possa ter divergência entre as regiões. Com certeza. Com certeza. Pode falar. Pegar quantos são os membros das 12 sepúas? Só... Ou 13? Isso ali em 13 sepúas no Brasil. Pois é. E aí saber quantos membros são. Porque quando dizem que tem a sepúa que não está aqui, mas isso aqui não é deliberativo. Isso que a gente... Isso tem que fazer o que... Foram convidados, não tiveram, a gente tem que... O que seria interessante. Vamos supor, só suposição, que seriam 30 conselheiros no país inteiro das sepúas web. 300. Daria 10 projetos para cada conselheiro, para ter dois meses para analisar. Aí não teria que ser na reunião. São 105. Pois é. São 105. 300 é de todos. A gente está falando de sepúas. Então, são 105. que é aquilo que a gente falou. Porque tem quatro projetos da Comissão de Ensino e Informação que a gente quer saber quais são e levar para a nossa comissão lá e falar que a gente tem isso aqui a nível nacional. Será que dá para vocês darem um parecer para a gente? Entendeu? Essas coisas que eu acho que já é... Saiu uma coisa bem pensada. Bem, gente, eu vou só... Claro que a gente pode divergir, mas eu acho que o Luciano divergiu aí porque ele não entendeu a proposta. E eu gostaria de explicar. Nós estamos fazendo um plano de ação e ficou bem claro até 2020, até o final de 2020. Certo? E entre os 11 pontos levantados no primeiro encontro da CEPUA, o décimo tratava de contribuir com discussões prévias para o IA, assim como para o Congresso Brasileiro de Arquitetos em Outubro. A nossa agenda não é só para daqui a dois meses. A nossa agenda é até 2020. Certo? Então, o IA vai acontecer em junho de 2020. O Congresso Brasileiro de Arquitetos vai acontecer em outubro. Certo? Então, aí tem uns passos que, antes disso ou depois disso... Josélia, só um minutinho. Eu já falei, eu entendi errado. Eu entendi errado. Eu achei que a gente estava falando só dos 105 pontos. Então, eu já pedi desculpa. Tá bom. Bem, então, Bem, gente, nós anotamos tudo, a gente anotou tudo aqui. Só ficou, então, para decidir essa questão, como é que vai fazer essa divisão. Certo? Então, ou a gente resolve ainda isso aqui, já sai com essa determinação aqui, ou a gente pontua, reflete e depois a gente discute e resolve isso depois. Eu estou colocando para o grupo. Eu fiz uma conta, deu 3,5, deu 3 ou 4 PLs para cada membro. Será que é muito? Eu acho que está legal. E aí, por exemplo... essa divisão e publica para eles. Olha só, eu acho que... Eu acho interessante essa divisão. Como assim? Sim. Gente, a gente poderia, a gente poderia levar essa tarefa para a gente, CEPUA, CalBR, tentar mais ou menos sistematizar dentro dessa proposta e ver como é que ficaria. E aí, a gente passa para vocês? Pode ser? A gente já manda determinado. Você tem o papel e o pessoal mental. Porque agora aqui a gente não vai chegar. Isso. de alguma... Vamos tentar regionalizar. Vamos tentar regionalizar. Gente, mas eu acho que isso não deve anular quem está tentando... Claro, quem já tem, claro. ... Isso. Claro, claro. Isso é só uma sistemática da gente dividir o trabalho aqui, gente. A tarefa é árdua. Não é? 50% dos resultados vêm de 20% das nossas ações. É isso aí. Entendeu? Então, você tem que identificar quais são esses 20% de ação para poder chegar nesses 80% de resultados. Com certeza. É isso aí, Flávio. Como eu fiquei com... Já está definido para mim. Você vai ficar com a minha casa e minha vida. Está bom? Mas quem definiu foi você. e eu mesmo. E vou... Eu vou justificar. É certo. Eu vou justificar. Eu entendo que a minha casa, a minha vida é o maior problema, é o que causou o maior problema para as cidades, para o espraiamento da cidade, para aqueles conjuntos habitacionais longe que causou... A cidade urbana causou... Então, eu entendo que esse é um dos maiores problemas das cidades hoje, principalmente daquelas que têm os conjuntos habitacionais, como não tem ninguém do Acre. A própria Rosário. Qual que é o PL disso? Três anos que eu venho pesquisando minha casa, minha vida no Acre. Eu vou verificar. Então, é teu, pronto. Pela universidade. É teu, pronto. A Juscelia conhece bem. Não só isso, eu acabei de publicar um artigo sobre isso. conjunto habitacional que fica localizado a 13 quilômetros do centro de... Rio Branco. Eu fui, eu estava lá. Ah, você estava. Eu estava. E aí, nós temos ali... Tem que andar na rodovia para chegar nesse... Um projeto que, inclusive, foi premiado. Com calçada de um metro e poste no meio. É bem isso. Ok. Eu estava lá. Então, gente... Então, esse é teu, Hildeobrando. Pronto. Então, olha só. São 104 para dividir. Pronto. Muito obrigada, sabe? Muito obrigada pelo expor-se de cada um. Estamos aqui. Eu acho que isso faz parte, convergência, divergência. É muito mais fácil cada um fazer lá, isoladamente. O difícil é isso, é a gente juntar, reunir os expostos. Eu acho isso plenamente saudável. Para mim, está tudo muito bom. E a gente vai... Calma. Então, gente, nós relatamos aí tudo. Não. Calma. Olha só. A cobrança dos nossos colegas. A gente ainda nem encerrou o evento. Ele já está pedindo as conclusões. A Isabela está relatando. Nós vamos passar todas essas coisas que nós acabamos de falar. Ela também já anotou algumas coisas. Dentro do que a gente está fazendo, é o mais rápido possível. Foi assim que a gente fez no primeiro encontro, não é, Emílio? Foi assim que a gente fez e é assim que a gente pretende fazer. mas nós também temos as nossas limitações. Mas, mais do que ninguém, nós queremos que isso realmente tenha um certo fluxo, uma certa agilidade. Gente, não é só a análise das PLs. A gente tem propostas. No nosso grupo, a gente tem três propostas. Vamos levar isso adiante. Essas contribuições... Claro, a agenda não deve se deter à análise dos PLs, gente. Os PLs é um componente da nossa agenda. Certo? Então, a gente tem toda uma outra gama de atuações, de projetos, de ações que a gente quer implementar. Eu acho que foi aberto, está aberto agora esse canal. A gente se conheceu, a gente fez esse contato. Eu acho que faz parte. As idas e vindas, as aflições de cada um. Mas eu acho que, se a gente pensar junto, fica menos árdua. Então, muito obrigada a todos. E a gente vai se falando, gente. Valeu.